E aí Galera, a live já vai começar Então faz o seguinte, pega a pipoca, pega o guaraná E não se esqueça de já deixar aquele compartilhamento na live Pra você virar um super fã Então vamos começar a live Vem com o Marinho Vem com o Marinho Vem com o Marinho Vem com o Marinho 4 milhões é a marca Em 2012 tudo começou Junto com um amigo foi que iniciou 3 ou 4 vídeos foi que ele gravou Mas o seu amigo o abandonou Lágrimas caiu Seria o fim Mal começou, não poderia ser assim Quase desistiu, foi ser computador Não poderia ser um grande explorador Juntando forças, seguiu em frente Foi com muito esforço, objetivos na mente Lutando pelo sonho que queria alcançar Mal sabia ele o que podia esperar Durante muito tempo sua família não apoiava Saiu do seu emprego pra lutar com toda a garra Depois de quase um ano conseguiu evoluir Mas próximo do sonho senti voa persistir Agora somos 4 milhões E todos somos um só E agora somos 4 milhões Nossa família vai ficando maior Vem com o Marinho Vem com o Marinho Vem com o Marinho Vem com o Marinho 4 milhões é a marca Pra história alto nada é impossível Ganhando seu espaço foi pra outro nível Pronto pra todo mundo que era possível O Mairi Épico foi um quadro incrível Depois de algum tempo com os amigos foi pra história Malena, autêntica e também baixa a memória Cada um é um pilar de uma casa que cresceu E com essa união família deve te nasceu Depois veio Camira, Jazz o consultor Juntos lutando e fazendo tudo por amor Em 2015 foi quando o jogo virou Foi morar com autêntico e um amigo ele ganhou Entre vitórias e derrotas o importante é persistir Acreditando nesse sonho ele chegou até aqui Nunca deixou pra trás quem fez parte da história Vem com a família pra ver de comemorar a vitória E agora somos 4 milhões Juntos somos um só E agora somos 4 milhões Nossa família vai ficando maior Vem pro Mairi, oh Vem pro Mairi, oh Vem pro Mairi, oh 4 milhões e a Maxi, oh Vem pro Mairi, oh Vem pro Mairi, oh Vem pro Mairi, oh 4 milhões e a Maxi, oh Olá! Sejam todos muito bem-vindos pra mais uma live E eu já vou gravar o negócio aqui pra divulgar a live assim, oh Galera, a live acabou de começar Tá fresquinha, tá quentinha Então, dedinho pra cima Vem Vem Isso aí, galerinha A live tá começando hoje às 7 horas da noite Como vocês pediram ontem Então, vamos que vamos Bora que bora Então, só tô fazendo lá divulgacionem aqui Porque a gente tem que divulgar, né Aqui Seta Isso Aí aqui assim, ó Boa Boa! Então, vamos lá, vamos lá Aqui comigo eu tenho um pescoçudo Oi, neném Nem nada Sai fora, João Sai fora Tira Já chega tirando a chuva Chega tirando a chuva Isso aí Pescoço Ai, ai E você tá vendo O que que a gente tá aprontando aqui, né Ah, tô sim Então, ó Você tem que fazer a sua motocicleta Ou o seu carrinho Sabe fazer? Eu quero fazer nesse daqui, ó Posso? Esse daí é fraquinho Mas você quer fazer? Ah, velho É bonitinho Eu gosto Então faz aqui, ó Ó, ó Você seleciona aqui No vermelho No vermelho No vermelho, aqui Seleciona aí E vai mudando pro lado Por enquanto que eu vou fazendo as gasolinas aqui Ixi, acho que a gente tá sem blaze, hein Deixa eu ver Ih, o que é que eu ia ter que pegar? Não, não A gente tá sem carvão, na verdade Deixa eu ver se tem carvão aqui dentro da fornalha Se não gastaram tudo Porque esses meninos Gastam tudo Deixa eu pegar aqui, ó Vamos plantar as Ender Petal Só porque a gente tem plantação de Ender Petal Ô, Pesco Plantação de Ender Petal? Ah, que da hora Ai, por que você não manda dano? Porque ela dá dano, ué Olha, eu creio que consigo carne podre Aí, boa Sobe aqui, Pesco, subo Eu já tô indo Desculpe Cadê? Não Ai, deixa Tá com falta de carvão Meu Deus do céu, galera A gente tá na pindaíba do carvão, mano Eu não aceito Eu não aceito Isso, mano Então, Pesco voltou E galera, lembrando Mano, hoje pode acontecer o sorteio do computador, hein Presta atenção Presta atenção Mano, olha só Mano, vira um apoiador porque vai dar tempo, mano Já pensou você... Você ganha um PCzão? Já pensou, Pesco? Mano, só assistindo live, tá ligado? Ganha um computadorzão E olha o meu copo do Fúria da Noite, mano Ó, ó E o copo do... Ah, moleque Dragão Eu amo dragões Mas aí, faltam quantos apoiadores pra chegar a meta? Dois? Dois Gente, vira aí, faltam só dois E daí o que acontece? Galera, e o bacana é, galera Não deixe de apoiar Tipo, continue sendo apoiador Porque eu vou criar um grupo dos apoiadores E lá nós vamos definir os prêmios, tá bom? Olha, da hora, véi Eu só tenho que comprar um chip novo Simples Eu vou te cobrar todo dia, viu? Pra tu comprar Eu esqueci, mano É que eu não saí de casa, mano Tão saudade do Forza nessas horas, né? É, o Forza tá lá na Cups Party Ó, pode achar que eu consigo os carvões tudo pra tu Não, já tô no carvão Não, você pode fazer só motinho Se preocupa com isso Se preocupa com isso Beleza, concreto e pneu Ah, ó, o Matheus falou O Matheus Silvestre falou Poc, o Pesco tá precisando ser demitido Ele não me põe no grupo do WhatsApp Ih, que isso, rapaz É o Matheus Silvestre O Pesco Sul tá dando mole, Pesco Por que você não colocou ele, Pesco? Poxa É por causa que ele foi removido Já que ele não obedeceu as regrinhas Ê, Matheus Ah, o Matheus é aquele lá? Aham Ô, Matheus, deu molinho, meu irmão? Meu molinho não respeitou as regras do rolê, mano? Acho que puxa, não é mesmo? Mas o Pesco te ama Então, ó, vou começar a fazer gasolina aqui, ó Ó, ó, ó Olha lá Eu não gosto de planar os outros, né, véi? Olha aqui, ó Ó Tô fazendo... Nós tá fazendo combustível Demorou? E aí, Tex? Tudo bom? E aí, Livia Bueno? Vai lá, precisar de lã Deixa eu ver aqui É, precisar fazer esse pneuzinho Pneuzinho Tá Black Wall Já tenho Iron Ingote Iron Ingote Não sei se eu já tenho Deixa eu ver Deixa eu ver Se você tem, no caso Ô, Raquel, melhoras pra você, viu? Não, não, não fique triste O que você tá precisando, Pesco? Deixa eu ver aqui Eu preciso só de lãzinha colorida É lã colorida Não é lãzinha, não, tá? Desculpe Tenha pelo menos 13 anos de idade Mas eu encontrei Eu falo assim 10, 2, 2 Mano, para com isso, Pesco Ai, sai Sai daqui Sai daqui Sai Isso Mano, tem um portal No meio do oceano, véi Eu vi, vamos lá Não Você vai fazer sua moto aí E quando eu fizer? Não, gente Tem que fazer a pista aqui ainda, mano Ah, então fazer uma corridinha? É, uma corridinha, mano Uma retona, assim, ó A gente vai ver quem tem a melhor arrancada Ah, moleza Então vai construindo aí Que eu vou fazer na reta aqui, galera Tudo que eu preciso agora é de Embaiacô Vou pescar Galera, se a live Ô, Maria Se a live fechar Mano, abre de novo Por favor Volta 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 Assiste a live aí Não perde a corridinha, não Na moral Ah, apocatão Gente boa, véi Ele fez um lugarzinho Só pra pescar Como assim? Aí, ó Tá fazendo um lugarzinho Só pra pescar Mano, vai fazer sua moto, véi Calma, eu preciso de um peixe pra fazer, véi Por que um peixe, mano? Não sei, tá na receita Eu preciso de um Embaiacô Galera, eu liguei pro Matsu E nada dele aparecer Eu acho que ele tá cagando É o rei do trono É o rei do trono, Matsudara Como é que eu vou voltar agora? Ah, tá Tem caminho aqui Ó, a gente tá precisando de pedra Pra fazer nossa pista, hein Tô falando que já sou um Embaiacô Que isso, gente? Todo inchado Eu não Eu sou um cara que tá em forma Não, eu pesco É sério, vai fazer sua moto Eu vou pegando pedra Sim, sim Eu tô tentando pescar o Embaiacô Não tem lá no... Não, não tem Eu já olhei Ah, acho que o Bruno Usou o meu, mano Eu tinha pescado um Embaiacô Entendi Isso aí, ô Tefes Não pode perder a corridinha Como assim corridinha? Não sei Eu só tô concordando Mano, você concorda com as coisas Que você nem sabe, mano O que tá falando, tio Ela tá torcendo pra mim O que importa Eu acho Ah, a Tefes tá torcendo pra você? Ah, eu acho, né Você tá torcendo pra mim, Tefes? Fala que sempre não passa mais vergonha, por favor Vai, torce pro peço que eu sou E galera, eu queria pedir pra vocês Vamos deixar muito coração nessa live Pra live ser da hora Live do amor Né? Deixa eu ver Eu tô com áudio Alô Ah, ah Tô, tô com áudio Então vamos continuar pegando as coisinhas aqui Tunado, bolado Aqui, ó Aê, aqui, aqui, aqui Boa E eu vou pegando aqui as pedras que a gente tá precisando Uh, peguei Pegou o quê? Paiacu Beleza, beleza Eu tô pegando pedra aqui que a gente precisa fazer a... A... Como se diz? A estradinha A estradinha Ah, eu achei pedra aqui, você quer? Quantas pedras você tem? Eu não sei É... É uma montanha isso aqui Como assim? É uma montanha? É uma montanha pra gente quebrar e pegar pedra, ué Ah, não, já Eu tô aqui na mineração já Você sabe que tem cerca de 10 peques no baú, né? Sério? Aham Ah, mas não sabia, véi Aqui, ó Tamo aqui Tá bom, peixe, tá bom Ah, véi Tá bom, o resto tá no baú Aí, demorou, demorou, demorou Será que tem lã por aqui? Não sei, viu Ah, não Eu tenho duas... Pera, deixa eu contar aqui Eu tenho duas lãs pretas sobrando É, eu precisava fazer uma cama, véi Poxa, mas que caracoles Deixa eu dar um time set zero Aqui, ó Fiz quatro rodinhas Você vai fazer um carro? Ah, você vai ver Você vai gostar Galera, o que o pescoçudo vai fazer, mano? Opa, comei Opa, isso Vem cá A pris vai pegar a areia Aê, boa Então, galera Olha só Se liga, se liga Aqui, ó Vamos fazer os rolês Tudo aqui, ó Porque essa daqui é a primeira reta Da nossa corrida E pesco, eu quero ver como você vai se sair nessa corrida, hein, pesco? Qual a sua expectativa sobre mim, pocão? Zero Ô, véi Eu não tenho expectativas Ô, véi Tá de vacilação comigo, rapá? É isso daí Poxa Ai, 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 ai Galera, olha Olha só a retinha O que você tá fazendo aí, mano? Pegando areia Mas tem areia lá, não tem? Não Eu acho que não Eu vou fazer quatro de largura Por quê, galera? Pra dar o momento da ultrapassagem, né? Porque eu vou passar por cima do pesco Ah, tá bom Você não conheceu a tu nada, véi? É a quem? Caminhão Monstro? É a minha moto Ah, tá Minha moto chama tu nada, véi Tu nada? Nossa, mas você desse teu nome do nada? Ai, meu Deus Ele tenta fazer o trocadilho, né, galera? Ele tenta Aqui, ó Beleza Agora são quatro Ó, um, dois, três, quatro Agora vem dois Acabou? Acabou? Não, tem mais aqui, moleque Aí mais dois packs Ó, agora vem mais Dois Agora a gente vem Um, dois, três, quatro Agora, um, dois, três, quatro Agora, um, dois, três, quatro De besteirinha O quê? Preciso concreto errado Eu vou precisar de mais gravel Qual concreto você precisa? Resolva de... Deixa eu ver aqui a corzinha de leite Eu tenho o grey Grey? É o cinza Ah, sim, sim, sim Calma aí, deixa eu ver aqui o que precisa Tem vermelho no baú Preciso de quatro vermelhas É o preço de vermelho, azul e amarelo Ó, tem vermelho no baú Aqui, galera Então a gente vem aqui assim, ó Ó, ó Tá, vermelho tá aqui Se liga na curva Fechadaça Que eu vou fazer aqui, ó Ó, olha lá Olha lá Mano Olha essa curva, moleque Pesco Eu acho que aqui você passa direto, véi Aonde? Na nossa pista aqui, mano Ó, véi Você acha mesmo que o meu Bibi vai perder nessa curva aí? Ai, ai, ai É... Ó, e ó, Marta Rodrigues Tem que torcer pro Pocão Não, tá todo mundo torcendo pra mim O pessoal sabe que eu sou brabo Ah, é sim Falando Bibi Ó, véi Bibi é brabo A Bibi grava uns vídeos aí, tá sabendo? Ela é daorinha Beleza Aqui, ó Imagina que você nunca viu um motoqueiro falando Bibi Não, véi Não fala isso pra eles Que eles vão ficar chateados com você Não, véi Mas eles fazem Bibi Quando eles buzinam Ô, Pesco Olha isso daqui, mano Eu tô vendo aqui Da plantação que me dá dano Olha esse S de Spock, mano Respeita, mano Não é essa de respeito? É, mano Ô, 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 ô Pesco Oi Cadê seu namorado, Matos? Não sei, viu? Já tá sumido Você tem que chamar ele, pô Pô, eu liguei pra ele duas vezes Mano, olha isso daqui Olha lá, Marta Rodrigues falou que tá torcendo pro Pocão É isso, mano Quem quer vitória torce pro Pocão, véi Foi mal É fácil, mano Então Então, pra mim é fácil Mano, cê nem carro tem, velho Calma lá Ó, ó Cê me respeita O que eu tô fazendo Pera aí, galera Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ó Ai, caiu Vou ter que fazer aqui, ó Uma válvula de subida Aí, aqui é a escadinha de subir, ó Eita Ah E galera, olha só Eu não canso de informar vocês Porque eu quero muito fazer sorteio Porque, olha só Presta atenção Presta atenção Presta atenção Olha isso daqui Faltam dois apoiadores E quem Quando chegar a 20 Eu vou sortear um computador Né E o que acontece Quem ganhar o computador Eu vou fazer o convite Pra jogar aqui junto com a gente Nas lives E também, mano Ó, olha só Vai jogar junto com a gente Vai conhecer a galera que tá aqui na live Então, mano Cê quer uma chance melhor que essa, Peixe? Eu quero Não, você não vai ter, não Ah, tá Só quem ganhar o sorteio Eu vou virar apoiador Cê não é, não? Não Olha só o Pesco, mano Pô, véi Pesco, vai lá fazer sua moto, vai? Só o seu carro Então, eu tô pegando aqui a Gravel pra fazer Gravel? Eu tenho... Não, não tenho, não Tem mais pedra aí? Pedra tenho Bastante, na real Daí, daí, daí Olha pra você jogar e voltar pra casa mais rápido Uh, valeu É, a plantação dá quantos por minuto? Demora, viu? Dá quantos por hora, então? Demora, viu? Acho que... Sai daqui, mano Vai arrumar o que fazer Vai, Pescoçul Eu já tô fazendo Galera, eu tô me arrependendo De ter mudado a live hoje pra sete horas, viu? É mentira, gente Ele me ama Aham Ô, pô, eu tô achando que eu vou precisar de mais pedra, viu? Por quê? Sei lá, esse circuito aí eu acho que vai ficar grandão Mano, não Daqui a pouco eu vou fazer uma curva fechadinha E a gente já Depois a gente vai vindo Deja vu Ah, mano É, before Cara, tu tem como fazer drift com aqueles carrinhos? Ah, não tá sabendo de nada Ah, eu tô sim, tô sim Eu tava te testando Não tá sabendo de nada, mano Tem alguém me ligando aqui, muito Ixi, é o Matsu? Não, não Matsu não Ah, é o dono da Zerri Toys Meu querido Posso te atender agora não Tô em live Só deixa eu avisar ele aqui Ai, ai Eu faço aqui meu Meu brum brum Ô, você quer uma carne podre? Eu gosto, velho Pronto, avisei ele Bem aqui o Daniel Podia mandar uns bonecos aí Pra gente sortear, né, moleque? Fala tu Fala tu Nossa, velho Que da hora Eu joguei uma enderpella Pegou no Lula Agora aqui Deixa eu fazer a curva Vamos lá, ó Curva 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 Aí, agora a gente vem pra cá Mano Olha esse circuito Que bem maneirinho, mano Ah, essa aqui é presid... Nossa, velho Muito que eu preciso fazer O que foi, ô, peixe? É muito... Muito concreto amarelo Que eu preciso fazer, meu irmão Mano, o que que você... Não, não vale barco Não vale avião, tá? Não, não, tá bom Calma Ufa O que que você vai fazer, velho? Calma, velho Tá apressado? Mano, ele vai fazer algo ilegal, galera Não vou não, confia em mim Não vou não, confia em mim Ele vai fazer algo ilegal, mano Por que que o Spock só espera isso de mim, velho? Porque você é todo trombiqueiro, velho Eu não Oxe, quem é o Matso? Mano Fala aí, galera Oxe Ô, Kaique Eu vou sortear hoje Para os meus queridos amigos Vocês E os apoiadores É... Se chegar a 20 apoiadores Eu vou sortear o PC Demorou? Nossa, eu diria que você ia falar Que ia sortear o pesco, velho Mano, posso... Seria muito bom, mano Ô, véi Sortear o pescoçudo, mano Que maravilha, velho Ô, meu irmão É isso aí, véi Cadê o valor dos amiguinhos? Hã? Cadê o valor dos amiguinhos? Que valor? Você não tem valor nenhum, não Ah Minha mãe sempre disse Que eu sou o melhor do... Eu não sou melhor de nada, na real Tem mais pedra aí? Tem, é bastante Tô indo aí buscar Tô indo aí buscar Tá, tá lá no baúzinho Abaixo do baú grandão Ah, você vai fazer a motoquinha, velho Eu não É, tá pegando a cor da motoquinha Ah, coincidência Deixa eu ver aqui Não, olha o tamanho do circuito, velho Ah, eu tô mais admirado Com aquele pôr do sol lindão Abaixando o circuito Ai! Uh! E aí, tá vivo? No seu coração eu tô Pessoal, deixa eu ver aqui que o... O Daniel mandou Nossa, eu já ia por aqui no PC, mano E todo mundo ia escutar Sem problema Eu tô escutando É, tô escutando Acho que ele queria fazer reuniões Calma aí E joga três pedrinhas, por favor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10 Não, três, seis, 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 12, 12, 13 Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Valeu Pois de dia, pois de dia Mas vamos Oi, Pocão Oi Oi Não, eu tô vendo, Marta A quantidade de puxa-saco do pescoçudo Que tem aqui na live, mano Opa, cadê vocês, meus amores? Pescoçudo e seus puxa-saco, mano Não, velho, não chama eles assim São admiradores De um trabalho bem feito Aham, então seu trabalho que não tinha que ser Ah Então tinha que ser de quem? Não sei, mas seu não é, não Você sabe como é que ele é comigo, velho Nossa, agora, galera, eu vou levar até ali, ó E vai ser uma retona Mano Mano, vai ser muito legal, mano Tá chovendo, pescoçudo Ô, velho, bem que a chuva podia fazer o concreto pra mim, né Não faz, não? Não Não Ah, mano Ó, o teste falou pra avisar se for me sortear aqui, ela quer, tá vendo? Tem gente que me quer Aí, ó, ó Agora mais um pouquinho Porque vai vir a reta Beleza Mano, vai ser uma retona, galera A gente vai sair até voando com a moto Olha lá que eu tô acabando Olha o Gabi Silva falando que ia puxar saco do pesco Eu tô de olho, mano Eu tô de olho Eu não consigo craftar por quê? Tá parecendo aqui que tem um negocinho vermelhinho, que parece uma mangueira Você precisa fazer o motor Ah Eu faço um motor Por que eu faço um motor? Deve ter um motor em algum baú, não é possível Chegou um e-mail, peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui o que que é Onde que é o motor em inglês? Engine, sei lá, mano Ah, é verdade Sei lá Vamos aqui, vamos aqui Qual engineering você me recomenda fazer agora? Qual? Faz uma panda, primeiramente Ah Isso me complica O que eu vou te falar, galera Pescoçudo Eu sou excelente E desempenho Não é duas coisas Pode ser na mesma frase, mano Eu tenho ótimo desempenho Muito obrigado pelas estrelas aí, Rafael Batista Lima Mano, você é top Muito obrigado Aderra Red Ferro, ferro, bloco, bloco Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Olha só, galera Agora é só chegar até lá Mano, olha essa pista como vai ficar top A gente vai vir com os carrinhos aqui Viva 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 Oi, pocão O que? Oi O que foi? Oi, e aí? Como é que você tá? Viva Boa parte Na verdade Você tá vendo, galera Ele fala que vai pra escola Mas eu vou, véi Só que eu não tive aula na parte da tarde Então eu dormi a tarde toda Por que você não me falou Que eu fazia a live de tarde, hein? É porque você já tinha marcado Eu molhei o pescoçudo Ah, véi Fazer live de noite Só fica o pescoçudo comigo Ah, mas o Matos também Tá dando um shot sumicinho Tá, você não ligou pra ele? Ligou? Eu liguei É isso aí Ele não aparece Ô, Manoel Como assim você quer o pesco? Ele não vale nada Ele não vale nada Mas ele gosta de você É, viu? Eu gosto de todo mundo Então já vale alguma coisa Mano Olha só isso daqui, mano Vai ficar muito top Nossa, véi Não consigo fazer por causa de uma madeira Aí, agora sim Quê? Eu tava conseguindo fazer Por causa de uma madeirinha, véi Qual motor você fez? Eu fiz o Smile Engine Ah, você fez o motor de moto É É pra começar Eu não sei se ele funciona pra motinho não, hein? Olha, focão Se não me desafia Que eu consigo Mate, você é o rei do trono, Olivia Bueno Ô, Olivia Bueno Você tá sem o selinho de superfã, ó Poxa É que ela teve que trocar de cota Ah, tá É verdade Ahn Faltando só uma pedrinha Olha só Esta curva O que você fez com todo o carvão que tinha nessas fornalhas, véi? Virou combustível Ah, então assim que faz combustível? Yep Que da hora Tá, colocar uma pedrinha pra sair, é nóis Tô precisando de mais pedra Ok? Eu tenho duas Tá, calma, Ender, pera lá Assim, ó Ó, galera, ó, 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 ó Colocar isso aqui Fazer assim Bonito É, não deu muito certo, não Agora 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 deu brisil Agora eu coloco aqui pra Iron Tear Isso É, eu vou morrer É, eu tô fazendo cagada Gold Tear é o próximo Então vamos aqui com receitas com o pescoçudo Precisamos de quatro ourinhos Eu não sei Tudo bem, Pocão? Bom, e você? Eu tô ótimo Melhor agora que você chegou Eu tenho uma comida Onde é que você se jogou, véi? Que cima, mano Você errou Galera, faz parte, Ender, Ender, Pérola Me joga uma aí que eu acerto de primeira, viu? Ó, vou falar mais pra você Cabou o combustível Cabou Galera, vou ter que pegar madeira Madeira, não Como se diz? Carvão Carvão Deixa eu ver quanto tem Tem pouco fuel Deixa eu fazer um negócio aqui Licença, pesco Oi Opa Também serve de combustível? Sim Isso aqui é pra refinar o combustível Ah Ah, mulher Agora deixa eu pegar mais pedra Porque só eu trabalho aqui Não, não, não Eu tô fazendo meu bebê Calma aí Para de falar bebê, mano Ah, velho Tô, galera Mano, peraí Mano, peraí, peraí Subi aqui Aqui Aqui, meu anjo Aqui Aqui Ó, como que eu tô indo pro seu lado, ó Ó Ai, ai Calma, 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 calma Calma, 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 ó Você apontou o arco pra mim? Vai, vai Mano, ele fez eu vir até aqui Pra ensinar ele a fazer os negócios, mano Ah, velho Eu preciso aprender de alguma forma, né? Vai, dá os itens Tem que ser do ensinamento dos mais velhos Dá os itens É que Qual é a gregrena que você quer fazer? É o Dunybug Aqui o Small Engine também É, lógico que é o que você quer fazer Então, pra você fazer ele, falta o motor Então, eu te joguei agora, o Small Engine Não, tem que ser o Small, é o outro Ah, é aquele daí, o Large Engine? É Aqui, ó Tem um aqui, ó Vai, faz aí Ah, não dá Peraí, mano O que o Chris tá aprontando? Peraí, galera O Chris aprontou alguma coisa Não dá, velho O Poco vai me matar Poco, gente Alguém me ajuda Eu acho que esse aqui precisa do motor elétrico, velho Mas eu não sei Vou ter que fazer Que é pra testar, velho Não tem jeito Gente, alguém me Dá uma ajuda, por favor Sei lá, viu Sei lá, mano Voltei e penso O que é, fez? Oi, Poc, Poc Tudo bom? Então, aquele daí também não deu Ah, mano Para de ser assim, mano Aí, era o elétrico que precisava Ele funciona Como assim? Como assim? Era o motor elétrico E não o motor grande Põe, Didier Põe, Didier Cadê minhas pedras? Ah, você jogou Daí Não foi a cor bem, não, tá? Mano, só tem 53 Eu tô precisando de mais, mano Puxa vida Acho que eu vou fazer uma parte De um terreno de terra É, vai ser tipo Rally dos Sertões, mano Eu diga as minhas também Tô precisando Vou pegar aqui Aí, pronto Com o bem aqui Vão descer lá E vão continuar fazendo nosso percurso Porque já, já Vai ter a corrida Rally dos Sertões E quando você vai me ajudar Vim fazer a pista, hein, Pesca? Calma Eu já tô terminando aqui Meu vrum vrum Aí, viu Eu não falei BB Mas piorou, né, mano? Piorou nada Não, não taca flecha em mim, não, velho Eu? Peraí É Tá vendo como ele... Ele olha direto pra mim, velho Lógico que é você, mano Só faz cagada, velho Não é assim, não, velho É isso aí, galera Olha só que legal Ficou uma parte de terra aqui Olha lá, mandaram uma piada de tio da hora Posso falar aqui, Pocão? Vai, né? Vamos lá Como um dinossauro pergunta se o outro já tá pronto pra sair? Como? É... Já tá pronto, Tossauro? Ai, começou as piadas ruins, né, galera? Gente Começou as piadas ruins aqui na live Meu Deus do céu Gente, por favor Manda mais piadas de tio Eu adoro ler Ó, já tô com o meu bebê pronto Peraí, ele veio em uma caixinha? É como se eu pudesse, tipo, fazer um unboxing dele? É, isso daí mesmo Uh! Ele já veio combustível? Não Ah Pô, vacila isso aí, viu Vou lá pegar carvão Peraí Ó, velho Já acabou até a camada 11? Uh! Tem uma mina aqui maior grandona Peraí, só tô vendo o negócio aqui, galera Pra entender Pocão, não está entendido hoje? Pelo visto não, viu, gente? Ô, gente, por favor Manda mais piadas de tio pra mim Tô pegando aqui os carvãozinhos Pra gente poder fazer o combustívelzinho Aqui, ó, tô fazendo Não, o combustível já tá pronto Não gasta tudo, não Deixa aí, cai quieto Não, não Eu tô pegando mais carvão Calme Não é carvão que faz combustível Ah Então o quê? Enderpearl e... Blazehood Ah Posso pegar a Blaze, então? Vai lá, pode ir no Nether lá Já chegou alguma fortaleza? Ah, tá pra lá Tá por ali, mano Ela tá bem pertinho do portal Ah, tá Aí fica bem mais facinho Tô terminando aqui de pegar os carvões Ai, tem esqueleto Tô vazando Pera aí Galera, preciso pegar mais pedra Vou fazer uma limpezinha aí de pedra aqui Você achou onde tem o portal, né? É, tenho na água Não, tenho lá dentro de casa Ah, sim, sim Então eu vou pra lá agora Então vai lá Traz Blaze E se conseguir... Ah, não Só Blaze, tá bom Só Blaze? Não quer quartzo também, não? Não, não, não Quartzo ainda não Cortezia do pescoço sul do, não? Não, porque o tempo que você vai perder Pegando quartzo Não vai ser tão útil Não compencha, né? Não conchegue Então, pera aí Vamos lá, tô inequipado Ó Então, galera Infelizmente eu tenho que pegar as pedras aqui, mano Pra terminar a pistinha lá Senão a gente não drifta, mano Ah, velho Pocão falando de minutiva Tão bonitinho Quieto, pescoço sul do Que foi? Pega os negócios aí Oi? Aí, galera Aí, ó Pocão Qual que é o site do cavalo? Quê? Qual que é o site do cavalo? O site do cavalo? É Não passa a minha ideia .com, .com, .com Nossa Você é muito bobo, mano Você é muito bobo, mano Como pode, mano? Ai, 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 ai Ai, beleza Ah, velho Já chego aqui Tem uns witte aí Querendo me pegar Aí, peguei algumas pedras Acho que isso daqui Não dá pra terminar, não, galera Pegar mais um pouquinho aqui, né Porque Um pouquinho demais Não faz falta Não faz demais, não Antes de sobrar Do que partar Vou aproveitar É pegar esses ferros aqui Galera Eu tô com sonho, mano Eu também tô com soninho, viu? Ô, velho, não acha o Blaze aqui Ah, não Agora eu tô vendo Aê Foram quantos que vieram pra explorar isso aqui? Que? Foram quantos que vieram pra explorar esse lugar? Eu, o Max, o Iago e o Brunio Poxa, eu tô conseguindo fazer o trabalho de vocês quatro? Não, é que a gente gosta de fazer a mesma coisa e trabalhar juntos, né? Ah Ah, eu morri Ô, Pesco Oi Eu vou pedir pra você Quinze minutos de seriedade Pega as Blazers logo Tá, vou precisar gastar o seu ferrinho pra fazer a armadura Eu tenho quatro aqui, tô Quantos tem em casa? Tem uns trinta e pouco, viu? Dá pra fazer? Acho que dá Demora Tô levando mais quatro aqui Galera, eu vou ter que esperar o Pesco postar um novo vídeo Porque aquele eu já assisti, inclusive, junto com ele O que você achou, Pacão? Bom, eu falei pra ele que seria melhor ainda se o vídeo tivesse uns dez minutos Uns dez minutinhos, né? Então, eu tô querendo fazer, véi Só que isso aí teria que ser por semana Porque, tipo, todo dia não dá Tem que ser todo dia, meu irmão? A galera tá na sede de vídeo, né, galera? Ah, véi Aí você me complica, viu? Mas eu vou tentar O que o garoto químico falou pro tio Quando sai de casa? O que? Volátil Eu não entendi, mano Acho que eu tô Não tô tendo um intelecto pra piada, viu? Ah Isso não é o elemento da tabela periódica? É, o que o garoto químico falou pro tio Quando ele ia sair de casa? Volátil Nossa, mano Meu Deus, Lívia Essa piada foi bem móvel Foi bem ruim, hein? Qual o café preferido do gamer? Nescafé Ah, não Olha Pô, véi Eu tinha um Nescafé Você tinha um Nescafé? Não Nunca teve um Nescafé? Não, não tinha dinheiro pra ter Poxa Poxa Eu só vou falar um negócio Eu fiz Matemática Avançada 2, né? Ah Pra me formar em Cozinha Industrial Sim, tem que saber muito bem Matemática Tem que saber Matemática pra se formar em Cozinha? Aham Você precisa calcular os ingredientes Tudo direitinho, entendeu? Ah Sabe essa Matemática que você aprende? Ah Quando chegar na faculdade Esquece ela tudo Vai começar do zero Esquece tudo Que você vai aprender uma Matemática diferente, mano É sério É sério Você vai começar a fazer cálculo com letra Com Com Sinal pra cima Sinal pra baixo E E quando você vê Mais com mais É vulvo ou sasco É mais o que é na escola Mano Mas aí Te falar que eu tô tendo que ensinar programação Viu? O que eu tô fazendo É Isso daí Isso daí tem Na programação tem Ô saco Viu? Negócio chato Ah Vou morrer de novo Pera aí Mas pelo menos Peguei mais um Blaze Quatro Um, dois, três Vamos lá O que que a gente precisa? É Blaze Rod Ou Blaze Powder? O O Bastão Bastão? Pode deixar Tenho dois aqui Beleza Aí já é bom Já é bom Uh Eu achei o spawn deles Então vou morrer Mais umas vezinhas ainda Porque assim Exemplo Quando você vai fazer Vestibular Alguma provinha assim Mano Regrinha de três Mano Reina né Pior viu Relaxa Você não vai usar Regrinha de três Nunca mais na sua vida Porque Ai meu Deus Deixa pra Tô assustando vocês Deixa Deixa Pode falar que eu não Consegui pegar Regrinha de três Só que meu professor Não ensinava direito Ô pescoçudo Regrinha de três É a coisa mais fácil Do mundo Então Pra você ver Como o professor Era bom né Ou você Não consegue Ó Calma lá Deixa aí O meu grupinho Galera Eu acho que o pescoçudo Deve ser aquele aluno Que não aprende a coisa Colocando o professor Eu não Oxi Mano Nossa O cara meu Galera O Bruno Abandonou a gente É Bruno Se você estiver assistindo Vem aqui pra live Bruno Ele acabou de entrar aqui Na live viu A galera te pede A galera gosta de ti Ele abandonou a gente Pra ir pra praia de noite Né O Bruno Qualquer coisa Que você esteja relacionado A praia Sabe que o Bruno Tá lá Bruno vem participar Da corridinha Coloca o time 7 0 Aí ô Pescoço Oi Aí Aí Galera Agora Eu não sei se a gente Tem que fazer uma bordinha Será que eu vou fazer uma bordinha Eu vou fazer uma bordinha De terra Aí o que que eu faço Depois eu vou puxar terra E em volta Vai ficar tudo gramado Oi 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 É, dupla de quatro é da hora. Sabe o que eu fazia? A gente sentava em dupla, só que o trabalho era em quarteto. Ai, mano, faz parte, galera, faz parte. Escolas, mano, escola, saudades. Eu sou em saudade do ginásio, viu? Família, presta atenção no palcão, presta atenção, família. Você quer ganhar um computador gamer? Ou uma cadeira gamer, caso você já tenha um computador? Mano, às vezes a galera quer ter uma cadeira gamer pra, né? Aparecer na webcam com a cadeira gamer e tal. Mano, vira apoiador aqui da live que o Mano Paulo vai estar fazendo um sorteio bem bacana pra vocês. Ó, ou um computador, ou um notebook, ou uma cadeira gamer, tá bom? A pessoa que ganhar aqui vai escolher. Porque às vezes a pessoa não tem espaço pra um computador, entendeu? Ela pode escolher um notebook, um laptop. Aí o Pocão chegar com o notebook, mano. Notebook Games, já pensou? E tem também a questão de que se a pessoa for de São Paulo, tu entrega, né? Se a pessoa for de São Paulo e ela quiser, eu entrego. Daí tira a fotinho, entregando, tudo. Sando em blames. Daí vira amigo, tá ligado? O que é isso? Aí vira best friend. Pocão, lembra daquela negócio do fotinho do Rafa Moreira? Ahn. Fala que eu quebrei o encosto da minha cadeira também. Isso aí é pescoçudo. Isso aí é pescoçudo. Ah, véi. Tinha que sentar, né? Minha cadeira tá com o encosto quebrado, véi. Acho que pelo menos eu tô feliz. É isso aí. Ô, Matheus Silvestre! Mano, presta atenção no que cê tá comentando aí, ô. Ô, rapá. Oi, Pocão. Tudo bom, Pocão? Vai, vai, ô, pescoçudo. Vai, como é que fazia, vai. Eu tô com três varinhas de blazer aqui já. Ah, o Matheus falou que ele não vai ver porque ele tá passando malzinho. Mentira! Ih, tá no troninho. Mentira! Vou mandar aqui pra ele fake. Mandar aquela fake news. Fake! Fake! Ele mandou mesmo, gente. Ah, até parece. Tava bem até agora há pouco, mano. Olha! Galera, é sério. Nossa pista... Ô, pescoçudo. Para de atirar em mim, mano. Eu não tô atirando em você. Eu tô no Nether. Ah, era seu primo o esqueleto. Uou! Mano, o pescoço não é muito escandaloso, véi. Mas eu nem gritei! Uuuuh! Uuuuh! Galera, fala aqui esses gritinhos do pescoço do é chato, vai. Eu tô treinando aquele gritinho do Michael Jackson. Não, não tá igual, véi. Para. Tá lindão! Para! Vamos lá, galera. Cantar aquela música. Eu gosto de ouvir o James Brown, véi. Se a sua alma está no céu... Mano, eu canto demais. Pode falar meu inglês, galera. É fluente. Aroão do ron... Ele é fluente no inglês do Paraguai. Eu vou ser forte... E eu sei... Alô, a Lívia falou que ama os gritinhos do pesco. E isso é o céu... É, moleque! Para, eu canto muito! Eu tô... Levar mais um hitzinho ou já era? Aí, galera, tô fazendo as beiradinhas. Vai ficar top com a beiradinha de grama, mano. E depois a gente vai ligar os carros. Vai colar a corrida. Porque aqui é vovô e os sassos. O carro faz barulhinho na hora de ligar? Um? O carro faz barulhinho na hora de ligar? Não sei, sabia? Faz aquele vrum, vrum, não? Eu quase não andei. Ah, porque meu jogo tá sem som, então eu não vou saber da mesma forma. Por que o Mario perdeu o processo para Sonic? Por quê? Porque a justiça só é cega. Mano, que merda, velho. Quem foi, mano? A Giovanna Colini. Giovanna, eu não esperava isso de você. É sério. Muito triste. Muito triste com as suas atitudes, Giovanna. Pelo que essa foi muito boa, velho. Não foi, não, pescoço. Pai de incentivar as coisas com isso. Eu não tô incentivando coisas ruins, eu tô incentivando a arte. É a arte do humor. Eu tô voltando pro Nether, vai. Mano. Falar um negócio pra vocês, viu, galera? O negócio do pescoço é complicado, viu? Ele pensa que o humor dele é bom. Mas é ótimo, na verdade. Mas não é bem assim que funciona, não é, amizade? Realmente, é daquele nível excelente. Aqui, ó. Tô fazendo já... O... O cercadinho da pista. Porque, galera, cair aqui vai... Pescoçudo. Tira a chuva aí, please. Pode deixar. E o pescoçudo, galera, tá exatamente há 50 minutos tentando fazer um carrinho, mano. Não, não. Eu já fiz, já. Tô aqui até com a caixinha aqui fazer o unboxing dele. Você sabe fazer o unboxing? Eu nunca fiz, na verdade. Você nunca fez o unboxing, pescoçudo? Não, eu nunca ganhei nada. Nossa, que triste, mano. Pera aí, galerinha. Deixa eu fazer um negócio aqui bolado. Aí, agora aqui, assim, ó. Acostou quatro varinhas de blazer. Tô vindo aqui pra mim a décima sexta morte. Pra tentar pegar mais uma. É isso aí, pescoçudo. É a sua cara, meu irmão. Ó, sua cara. Tem assim no pescoçudo. Até fazer uma propaganda legal disso aí, viu? Hã? Até fazer uma propaganda legal disso aí, quando eu abrir uma empresa. Qual? Pescoçudo. A nova cara da beleza. Desculpa, pescoçudo. Isso daí vai ser eu tomar processo por mentira. Ô, véi! Mano, você quer que eu passe o slogan? Faz de novo o slogan aí pra ver. Vamos lá. Pescoçudo. A cara da verdade. Então, agora vai ser. Pescoçudo. A cara da tristeza. Ô, véi! Na verdade, isso aí não, viu? Tá vendo como é que... Tá vendo como ele a comia? Pescoçudo. A cara do mano. Ah, parou? Não, não. Agora eu pensei uma boa aqui. Venha ser lindo. Venha ser um pescoçudo. Essa tá ótima, véi. Imagina. Vou criar outra. Mano, mas... Eu ainda tô criando. Mas sabe um comercial que fez que eu sudo tinha que fazer que tem a cara dele? De sabonete, mano. Nossa, eu pensei que você ia falar dos girafas. Você tomar um banho. Ô, véi! Esse cara é muito limpinho. Eu tomo três banhos por dia, véi. Ah, é? Sabe economizar água, não? Ah, mas eu tomo banho curtinho. Sabe aquele cabelinho bonito que você tem que cuidar bem? Você não tem um cabelinho bonito, pescoçudo. Então, eu tenho. Ah, viu? Não tem não, véi. Eu tenho, véi. Até nem mexiquinho eu tenho. Você pode ver, ó. Tirar aqui o capacete. Olha aqui. É bonito. Aqui, ó. Lisinho. Você pode até passar... Sai daqui. Galera, ó. Olha só. Estamos já fazendo a voltinha da nossa pista. Em breve a voltinha vai ser toda gramada. A voltinha vai ser top. A gente tá fazendo um Mario Kartzinho aqui. É. E, galera, olha só que legal. Algumas pessoas não viram. Nós completamos a nossa meta aqui, ó. De 270 mil. Brods. Aí na live, aí, ó. Completamos, mas chegamos. Se quem acredita, vou, vou, sabe. Pocão, agora tem uma pergunta. Só um minuto. Ó. Calma, deixa o meu jogo aqui desbogar. Ok. Ahn. O que são os cinco pontos coloridos em um jardim? São... Os anões. Não. São os Flower Rangers. Nossa, os Flower Rangers são quatro, não são? Não, são cinco. Vamos lá. Tem o azul, tem o rosa. Vem com os Teletubbies. Ô, véi. Não, meu Deus, me perdoe. Eu confundi o Power Rangers com o Tiki Wiki. Tiki. Pedindo o Teletubbies e combate na Megazord. Lá, lá. Pum. Ô, véi. Nunca assista o Teletubbies em preto e branco. Dá uma medo. Pô, de jeito, pescoço. Ô, mano, sério. Tô precisando de ajuda aqui, mano. Eu já tenho um corte e varinha. Que serve? Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, então eu vou matar aqui. Vem aqui pra mim, vem aqui pra me ajudar. Aí tem o Mano Blaze me olhando torto. Aí, matou. Galera, já vai acontecer a corrida, calma. Por quê? Eu tava contando com o Yago, eu tava contando com o Max, tava contando com o Bruno. Mas aí quem apareceu? Todo mundo me abandonou. Aí veio o quê? Pescoçudo, baixa renda. Hã? Baixa renda? É, mano, que eu tava sem renda pra live, daí eu peguei o, né, o mais barato. Ah, tá, eu pensei que era uma referência ao Cauê. Por quê? Sei lá, baixa? Não. Você é um pouquinho melhor que o baixo. Uh! Pouca coisa. Pera, melhor que o baixa, melhor que o baixa. Melhor que o baixa. Ah, então eu sou melhor que o Cauê. Uh! 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 Não, detalhe, o pescoço não vem ajudar, mano. Eu tô ajudando aqui, ó. Coloquei quatro pedacinhos de terra aqui. Não, corte não. Um, dois, três. São cinco. Onde você tá? Eu tô aqui, ó, no finalzinho. Oi, aqui, ó, amiguinhos. Pega a terra aí e vai circulando no meio. Beleuza. É... E depois? Depois a gente vai fazer a bandeirada pra ver quem é que pode, mano. Ah, tu quer, tu quer... É o quê? Ah, tu quer contra mim? Com certeza, mano. Você vai colocar essa sua lambreta véia pra correr contra o meu carrinho. Lambreta véia? Isso aí é um negócio exportado. Export... É... É importado. Importado, a gente fica importado. É, exportado, mano. Exporta lá pra Narnia, isso daí. Exporta pra longe de mim. Uma lambretinha é importada. Ó, eu vou te pegar aqui mais terra aqui, ó. Vou pegar mais lá, ó. Pertenceu a família real de Narnia. Ô, Tepes, que papo é esse respeito Kauê, mano? Tá maluca? Como assim respeito Kauê? Quem respeita Kauê, mano? Me fala. Tadinho, véi. Oi, gente. Cadê as pernas de ti, ó, que eu não tô vendo no chat? Eu quero ver. Pô, véi. A gente não consegue usar a espada na segunda mão. Que vacilo. Canta comigo, galera. Vai. Vô... Vôê, ossas. Vô, vôê. Ossas. Acabou essa terra, já? Eu tô pegando mais. Não, não destrói o bioma, tá? Ah, é... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Coffee. Você tá bem, Pocão? Hã? Você tá bem? Não, quando eu fico um pouco quieto assim é que eu leio o chat. Ah, tá. Pensei que você tava pensando como você ia me dar uma flechada. Não, Sérgio, eu vou gastar flech. Ah. Mano, pior que os negócios com o pescoçudo vem muito de graça, mano. É sempre de você e do Matos, até do Bruno, véi. Eu sou cara, mas gente boa daqui. Galera, o Bruno tá aprendendo a dar as patadas no pescoçudo, mano. É muito bom, mano. Aí, ó, a maior influência do Matos. Ô, Bruno, vem participar da corrida, Bruno. Vem ajudar nós a pegar terra-terra. Manda aí no chat, Bruno, participa da corrida. Eu mutei aqui porque o cachorro tava doidão. Ih, acabou a pá. Pode ir, pá. É, eu vou te flechar. É isso aí. Ó, véi, eu tô triste. O pessoal não tá mandando piada de tiozão. Queria, como, fazer aquele moco pra correr e depois ele me matar. Poxa. Não, você vai ver a corrida agora como vai ser top, mano. Ah, já vai ser porque eu tô nela, né? Não, não vai, não. Vai sim. A gente não pode deixar uns três pro cara cair na água? O quê? A gente não pode deixar umas curvinhas pro cara cair na água de propósito? Não, porque quem vai cair vai ser você e depois vai ser mó trabalhão pra você subir de novo. Não vai, não. Você que vai cair. Você caiu agora, viu? Mano, ele quer apanhar, véi. Vira o TP. O TP, mano. O TP é posto fraco. Ele vai voando. Errou! Nossa, errei mesmo, mano. Agora eu teleportei lá pra baixo d'água, mano. Eu falei, Pacão. Mas você não tá pronto pra enderpelle não, viu? Nossa, eu morri. Mano, o piso. Desculpe. Você tá me matando com enderpelle? Não, 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 não. Calma, calma, calma. Ó, calma, calma. Eu vou me negociar aqui, ó. Eu tenho coisa pra você. Calma aqui, ó. Aqui, 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 ó. Não, não, não. Calma aí. Calma, calma. Ó, o que que você quer? O que que você precisa pra... Não, véi. Aqui, você não me mata. Não quero... E aí, também? Já acabou, já? É isso, que agora você tem que ficar soprando a grama até encher de... O que que é? De... A terra até encher de grama. Beleza. Não, pode parar, mano. Não precisa ter som. Ah, tá. Não precisa ter som aqui na live. Não, né, amizade? Ah, véi. Eu não sei o que, mas eu falhei, então. Calma aí, que já já vai acontecer a corrida. Ô, vem ajudar aqui, mano. Quero terra. Eu tô pegando terra. Eu vou fazer uma pá pra pegar uma terra, entendeu? Nossa, mano. Ele é todo despreparado, galera. Ah, que minha pazinha quebrou. Ah, eu te amo. Ah, eu te amo, vou voer. Ah, eu fiz duas pós-diamontes sem querer. Ah, oh, sass. O meu sangue vou voer. Ô, Pocão, você consegue fazer aquele gritinho do Michael Jackson? Só por curiosidade. Isso aí, tá mais pra James Brown. Qual que é o gritinho do Michael Jackson? Também não sei. Mas eu acho que é da forma que você fez mesmo, tipo... Galera, o pescoço dele é muito aleatório, mano. Ele é, tipo, muito aleatório. Ah, véi, ainda tem cachorro aqui. Os cachorrinhos são tudo de bom, para! Eu gosto dele, só que ele fica vindo aqui. Aí sabe o que ele faz? Ele só quer carinho, véi. Não, ele deixa uma coisinha pra trás, bem no meu quarto. É, você vai lá e recolhe. Você não caga também. É, mas eu tenho modos. Ah, tem nada. Daí, olha lá. Mano, o pesco... Galera, o pescoçudo, quando ele tá no baile funk... É isso aí, Pocão, tô sabendo não. Que? Eu tô sabendo disso aí não, amizade. O pescoçudo, quando ele tá... Tá cagando... Ele rebola tanto na cagada dele, que todo mundo pensa que ele tá no baile funk. Nossa, véi, porque é verdade, viu? Ainda bem que ninguém vê isso. E aí, Eliel? Tudo bom, mano? E lá, Eliane? É nóis. Eu acho que conversa, pô. Hã? Eu acho que conversa. É, mano? Ah, véi, você tinha que ficar espalhando pra todo mundo? Mano, é que nem a música... Pescoçudo funk, né, mano? Hã? Mano, cachorro é um ser inimaginável. Faz cocô sem sujar o bumbum. Eu queria ter esse dom. Esse dom? Eu queria ter esse dom. A Teph tá perguntando... Mano, quando o cocô do pesco entrou pra conversa? Não, é... Não é o cocô do pesco, porque o pesco... Deixa eu ficar quieto. Pesco, cabelos... Cabelos bastão. Tá aqui comigo, deixa eu te dar TP. Eu acho que eu vim no chat. Você tem golstone aí? É... Só não perdi pra pegar golstone. De boa, de boa, de boa. Olha, tamo aí. Beleza. A Giovana Colinei falou... Traumatizada estou. Por quê? Você falando aí que eu fico rebolando, véi. É, mano? O pescoçudo que eu tava fazendo com o cocô ali, Todo mundo, geral, pensa que ele tá dançando funk, mano. A gente conversa, véi. Ah, é... Põe de dia, pesco. Agora. Tem um zumbi zumbi vindo pra cá. Vem cá que eu vou pegar a carninha dele. Você quer ali de presente pra você? Tô de graça aí, ó. Tô tentando pegar a gasolina. Aí ele vem em mim, né? Ah, tá sem sair daqui. Ah, eu que ia matar. Eu posso fazer um unboxing aqui? Não, deixa eu abastecer minha mão. Não, lá embaixo eu abasteço. Você fez a chave já? Chave? Você vai fazer uma chave, pescoçudo. Como você vai ligar a sua moto? Ah, eu pensei que era só subir em cima. Ah, tá. Ah, véi. Deixa eu pegar isso aqui. Key. Putz, mas tem várias chaves aqui. Faz a normal. A Key. A Key. Só Key. Só Key. A Key. A Grey Concrete. Você tem? Você falou que tinha. Que? Você tem o Grey Concrete? Tem. Opa. Valeu. É. Ok. Faltou isso aqui e é nóis. O que? Calma, calma. Uh, fiz a chave. Então agora, dá shift Clica na motoca Aqui na sua, cadê a sua? Eu ia fazer o unboxing dela agora Ah tá, então você tá com a chavinha de unboxing aí? Ah, a chavinha que faz unboxing? Não Tem uma chavinha específica pra unboxing também? Tem Ah, véi, qual que é? Ó, ela chama Ó, digita aí no chat No chat não, no negócio Digita W-R-E-N-C-H Ah, o Ranch? Isso, faz uma dessa daí A chave inglesa, mas qual delas? Tem três É, a normal do... A de madeirinha? A madeira? Não, a que tem a ponta branca Com o Y vermelho Ah, tô vendo, que parece um imã Isso Eleusa Precisa fazer essa daí Precisa fazer essa daí Pegar aqui o cornetizinho vermelho Se é que ele tem algum lugar por aqui Se eu usar isso daqui Bocão Eu tenho uma pergunta Uma pergunta boa, na verdade Ah Por que que as rosas, na verdade, são vermelhas? Eu vou saber, mano Não sei, velho Tá arrastando o pesco Ah, velho Nunca se sabe Vamos Tá, eu tô prontinho Também É o Hulk? Vem Mano, é minha moto, mano Respeita, velho Respeita o bonde Morri Nunca pulei Nunca pulei da sua cara Aí, ó Tu sobe aqui agora Oi, tudo bom? Eu cheguei primeiro, viu? Vai, põe a sua caixa do lado da minha Tá, vamos lá Tá pronto pro unboxing? Vai, clica É, eu acho que tô sem gasolina Não sai andando não, João Calma Tu só tava testando Beleza Já tá combustível Tá, e o que que eu faço agora? Shift E ir na motinha? Peraí, deixa eu pôr mais Só B A gente começar Dei ter uma pergunta Qual o herói que tá ficando velhinho? Qual o herói que tá ficando velhinho? O Wolverine Nossa, péssima Nem te falo quem mandou essa, viu? Quem? Jevô na colina, hein? Ô Giovana Cada dia que passa Você me surpreende mais, viu? Peraí, peraí Ah, mano Você bagunçou, velho Calma, calma, calma Que tem jeito Eu acho que é só colocar Não Eu tô em cima da sua moto Eu tô em cima da sua moto Segurando minha moto Põe ela no chão, vai Espera Eita, ela rapidinha Isso Vai lá Isso, isso, isso Calma Ré, ré, ré Sai, péssico, mano Eu tô te orientando Isso, isso, isso Assim, isso Vai ter uma volta De conhecimento, tá? Na moral, pode Dá uma volta Dá uma volta, vai Ó como eu sou brabo Mano, ele tá batendo nas paredes e tudo Não tô, não Não tô, não Não tô, não Vai, eu quero vir na reta Vai, 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 vai Ó como eu sou brabo Ó ele na reta, galera, ó Ó, tô bonitão E aí? Quanto de gasolina tem? Eu tô com 1.500 Tá, estaciona ela aí Pode deixar aí, pode deixar aí Pode deixar aí Calma, calma Agora eu vou dar uma volta aí de conhecimento Aí, galera, ó, 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 ó Ó, opa Ah Ele vai passar por aqui Passo Ah, se vergou, mano Ó, véi A minha, só A minha é de trilha Ela sobe o Ah, véi Então, então Pera aí, pera aí Agora a galera vai Pera aí, deixa eu ajeitar aqui Agora a galera vai fazer as apostas, mano Agora eu vou fazer aqui Galera, vocês viram as duas motos Tá certo? Ó Quem vai ganhar? Pesco Spock Cadê o Bruno? Não apareceu? Não apareceu Ele foi pra praia Vamo ver a galera, quem vocês vão votar, mano? Quem que vai ganhar? Só que eu posso dar um choque com esse Rancher aqui Não dá pra dar um choque Mano, a galera tá... Mano, não acredito que vocês vão apostar no Pescoçudo Ela tá apostando em isso Eu não acredito, mano Eu vou ter que dar... Mano, eu vou dar uma volta com a sua, Pesco Mano, pra galera ver, mano Vai lá, olha que coisa bonita, gente Essa daqui é a do Pesco, ó É a campeã, ó Vocês tão vendo que a campeã é braba Olha isso daqui Gente, vocês tão vendo que o Pocão tá meio ruim? Mas é de propósito Pra ele fazer parecer meio ruim, entendeu? Aham Coloca o obstáculo aí Pode vir, ó Tá aqui, vem, vem Ah, me tirou Você passou pelo obstáculo, viu? Mano E Pesco, mano Essa daqui vai ser fácil, viu, Pocão? Tá, tá, beleza Beleza Ok Ok Vamo lá Mano Ó Ó, 22 votos pro Pescoçudo E 44 votos pro Pocão, mano Mas a live é sua, né? Ó Hã? A live é sua, né? Que a live é minha, mano? Que a live é minha, Pescoçudo? Me respeita, meu irmão Me respeita, mano Então, ó Presta atenção Presta atenção Eu vou fazer aqui Uma linha De chegada Tá bom? Ai, não passei por cima Aí, ó Ó, olha só É bem ali A linha de chegada A moto é pesada Ah, mano Tá brincando Que você desceu com a moto Ah, velho Sabe aquele buraquinho Que você tava abrindo lá? Eu não acredito, mano Eu fui ver você Passar por cima Eu não acredito, mano Mano Por que ele faz essas coisas, mano? Por que, Pescoçudo? Tem que testar, né, mano? Vivendo e aprendendo Calma aí, galera Mano, vamos fazer o seguinte Pescoçudo Pega o link da live E tu tá lá Fala, galera Vem torcer pra mim Eu vou esperar Pode deixar Você vai dar RT? O que? Vai, vai, vai Tu tá aí que eu vou dar RT Vamos lá Carregando o twist Vamos lá Fala pra live Vota em mim, galera Por favor E o link? Tweetou? Twittei Demorou, demorou Deixa eu Você me marcou ou não? Putz, não te marquei Não, tudo bem Aqui, aqui, aqui Vamos lá Aí, aí, aí Olha lá Tô torcendo pra mim no chat, viu? Tintesco Mano Eu não sei porque Você se torce com o Pescoçudo, mano De verdade Olha A Stephanie falou O Pesco vai Entregar pizza Pesco, você vai entregar pizza? Não Oxi Sabe o que eu vou entregar? O que? Poeira pra você comer na pista Pescoço Faz o seguinte Oi Sobe na sua moto Põe de dia Galera, quem passar aqui Ganha, tá certo? E detalhe Vai ter chance de fazer um novo veículo depois Tá bom? Então vamos lá É um É dois É três E... Já Ó lá Ó, ó Ele começa na vantagem, ó Tá vendo, gente? Como é que ele é? Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ih, bugou Falou Sai Não, 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 não Ai E você falou que eu ia cair na água Ah, não Ah, não Ah, não Ah, cai na água Não, mano 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 Cai na água É porque a minha Ela cai na água Do Pesco, não Aí, ó Viu? Ó, a minha ela só Mano, eu quero a revanche É que eu parei aquela hora Cê sabe disso Não, não Eu pensei em tudo Cê viu, Pocão? Aham Foi tudo estratégia Não, vai Para aqui do lado É melhor de três Vai Pelo isso aqui embaixo da água Que isso? Você importou? Vem Tô aqui em cima Aí, viu? Ó, me apostou em mim Já deu bem, tá vendo? Tô aqui Ah, tô sem gasolina Tá sem gasolina? Tá só 400 Não vai dar pra uma volta Deixa eu pegar mais lá Galera, a única coisa ruim desse mod É ter que ficar pegando gasolina Eu preciso pegar Ela gasta bem rapidinho Carvão Peraí, só deixa eu pegar um pouquinho de carvão aqui Onde tem carvão? Carvão Olha lá, viu? Quem voltou em mim se deu bem Aqui, achei carvão Não, mas calma aí Eu parei ali pra te esperar, mano Agora eu vou correr sério Já começou o choro, Pocão? Choro? Não Caralho, você vai ver Você vai ver Mano, você tá tirando minha motoca, velho? Ah, tô tirando mais alga dela aqui Isso sim Olha só Olha, mano Que folgado, mano Mano Isso aí, Giovanna Colini Voltem no pesco Vale a pena Mano Olha, Pocão Mano, para Vocês estão com calúnia Calúnia contra o Pocão Alô, a Raquel Cristina falou O Spock tá chorando, coitadinho Ó, não fui eu, viu? Foi a galera Beleza Ah, eu tô Ah, não Quer ver? Carvão tem O que eu preciso pegar? É... Deixa eu pegar rapidinho Eu preciso pegar a Glowstone, galera Alô, a Michelle Lima falou Chora não, Poc Nossa Não, galera Mano, agora eu vou correr sério Quem tava assistindo Viu que eu dei uma paradinha Pra esperar o pesco Não, não Mano, na minha visão Você bugou Isso sim Que buguei nada, mano Galera, agora eu quero ver Quem que tá torcendo pro Pocão Comenta aí Hashtag Spock, mano Nossa, agora virou um negócio De honra, Pocão Agora virou um negócio De honra, mano Você tem ideia Eu tô ouvindo no Nether Vim buscar combustível Tu perdeu meu maior toquinho, velho Mano, ele tá folgado Ele tá folgado Alô, Alívio Bueno falou Spock, chorão Chorão? Ah Aí, ó O pessoal tá provocando Não sou eu, viu? Aí, ó Mano, a galera Tá ligado que eu dei uma paradinha Não, não, não Comenta aí, galera Eu não dei uma paradinha Pra esperar o pesco? Não, comenta, velho Ó, e na minha visão Você tava bugado Tá teleportando De cima pra baixo Aham Tá Tá bom, pescoceiro Tá bom É verdade, viu? Ó, e a Pocão? Deixa só você Deixa só você Então, galera Vamos fabricar um pouco de combustível Aqui, ó Agora, ó Tamo refinando combustível Tá de boa Ó, ó, ó Beleza? Então deixa eu guardar um pouquinho ali Que eu já vou pegar mais combustível Abate Viu? Sim, Poc Você parou Viu? Aí, ó O sábio é justo Ih, ó, Pocão Sei não Subi uma hashtag aí Que tá legal, viu? Sabe qual que é a hashtag? Qual? Hashtag Poc Chorão Olha Ah, mano É assim, né? Beleza Beleza Só deixa eu encher Mais um pouquinho De combustível aqui, ó Ô, Pocão Vamos fazer uma aposta? Qual? Vamos lá Se eu ganhar Vou ter que me chamar de reizinho Pelo resto da live Não tem como ganhar Não tem como Vamos lá então Se eu ganhar Você me chama de reizinho Mano, você até viu Eu dei rei na lista Mesmo assim Eu alcancei você, mano Você caiu Não adianta A minha é mais braba Tá bom Tá bom E aí, Pocão Você aceita a aposta? Não, eu aceito, mano Vamos lá então Se você ganhar O que você quer? Hã? Se você ganhar O que você quer? Que você seja uma pessoa De pelo menos Dezesseis anos Verbalmente Verbalmente? Opa Eu sei umas palavras Bem complicadas Pode deixar Aqui, ó Ó, ó, ó Abasteceu Oi Bruno Entra Vem, Bruno Vem ser o juiz Isso daqui Quê? Tô chegando Pega o Manda o IP Pra ele aí Ah, agora o Bruno Chegou O Bruno Chegou No bonde pesadão Tudo bom? Hã? Tudo bom? Tudo bom, Bruno E você? Tá bem Bruno, o pesco Tá me gastando Você tá assistindo a live? Não Então, ô Bruno O que aconteceu é o seguinte Pocão com a motoca dele Perder pra mim a lobretinha Mentira Eu parei pra te esperar, mano Não, mas sabe o que você perdeu? Hã? Porque você me desafiou Mano, é sério Galera Se o pesco ganhar Eu vou chamar ele de reizinho Ah, vou Ih, lá vem as aposta Não, Bruno Não tem como Não tem como ele ganhar Eu vou ganhar com o meu carrinho Hã? Eu que vou ganhar com o meu carrinho Não, vai ser o juiz primeiro Não, você vai ser o juiz primeiro Porque aqui tá Aqui o negócio tá bravo Eu tô muito bravo, mano Ai, cadê minha mão? Aqui, ó Aqui, ó A Michelle Lima falou Já se acostuma a chamar de reizinho Ah, é assim, Michelle Lima? Beleza Quero só Pff, essa é a competição Das as duas motinhas A Lívia Bueno falou Você tem que dar o menos, Poc É assim, Lívia Bueno? Ah, beleza Olha Eu aposto nessa pequenininha Que bonita Ai, viu? Até o Bruno Não, beleza Sobe aí, Fisco Sobe aí Tá pronto pra encarar o campeão, Pocão? Vai, Pes Vai, Bruno Conta Do já 3 2 1 E Já Ah Uh Oh, não tem físicas mortas Oh, ele tá dando por cima da pista Que isso Vale isso, juiz O cara tá por cima da pista Vale isso Você viu, dá o juiz Você viu E aí? E aí? E aí? E aí? Ah, se passou por cima da pista E a três volta, velho? Mano, que três volta? Para de inventar, velho Ele ainda ganha Dá aí, Pocão Dá aí, velho Ai, caiu Ó, cê tá vendo, né, Juiz? Ele fica andando por cima da pista, véi. Tá vendo? Ele é sujinho, né, véi? Sujinho e nada. Ele é sujinho, ele pega atalho. Por cima da pista, acaba o meu combustível. Opa, falta. Acabou meu combustível. Ah, não. Acabou meu combustível. Eu ganhei na água. Eu ganhei. Ganhou nada. E se eu carregar minha moto na mão. Quê? Eu ganhei, tô carregando minha moto na mão. Tô passando a volta. Não vale, não, ó. Aqui, ó, Pacão. Olha pra mim, olha. Olha, pode olhar. Mais rápido ele ir caminhando. Ele é muito sujo. Não vale isso, não, mano. Eu já ganhei, pesco. Nada, falta uma volta. Que uma volta? De onde vocês tiram isso? Falta uma volta. Galera, o Pacão ganhou. Mano. Olha lá, tá falando. Não pode ir por cima, pô. Aqui, tá sujinho. Olha lá, viu? Como assim? É que minha moto, ela passa por cima, mano. Aí, ó, Vitor, sua moto tá sujinha. Ô, Bruno, ele me tirou da pista. Isso é a falta, então eu ganhei. Ganhou nada, pesco. Eu já ganhei uma volta. Mano, o pescoçudo é muito sujo, mano. Eu, né? Ganhei aí, ó, duas vezes. Vamos lá, tô na última volta. Ganhei, Bruno. Eu já ganhei, mano. Ô, véi. Olha só esse pescoçudo. Vou fazer um avião agora também. Você quer uma talinha de avião, então? Vamos fazer... Ô, pescoçudo, aceita, mano. Tá bom, vamos deixar a galera decidir. Mano, é que... Pescoçudo, você... Você, tipo, faz a cabeça do pessoal, mano. Só que o pessoal não vê isso. O pessoal sabe que você é sujinho, pô. Não adianta. Tem gasolina? Pera aí. Mano, alguém desligou o circuito aqui? Tá faltando carvão. Tem carvão nesse baú aqui, ó. Ah, tem aqui, ó. Deixa eu pegar carvão. Aqui, ó. Pronto, aí já tá fazendo. Já tá fazendo mais combustível, galera. O pesco não ganhou não, galera. Não ganhou não. O pessoal que subiu na hashtag O pesco ganhou, viu? Carro... É que, mano, é os puxa-saco do pescoçudo, mano. Ô, Pocão, vai ter que... Eu só quero saber por que ele fez um igual o meu. Ele é imitão, ô, Brunio. Não, eu tava passando pela lista. Eu achei isso aqui bonitinho. É você que me imitou na verdade. Você fez pensando em mim que eu tô ligado. Não. Ô, Pocão, eu tô falando que eu ganhei, velho. Vai ter que me chamar de reizinho. Você ganhou experiência. Não, não vou aceitar, não. Vai ter que me chamar de reizinho. Quando eu erro, eu aceito. Não, não, não ganhou, não. Vai ter que me chamar de reizinho, pô. Ó, vai, me ajuda aí. Eu preciso de papel. 18 redstones. Eu vou fazer um avião, mano. Quero ver se eu ganhar do meu avião. Ai! Alguém me debarra a kill. É. Ô, cadê aquele monte de ferro que eu tinha que pesco e gastou tudo, mano? Tem uns aqui. Eu não. Tem uns aí que eu já achei, sobrando. Mano, você não falou que tinha 30, mano? Tinha. Não, eu quero fazer um avião, mano. Agora aquele 30 virou a minha armadura. Não, agora, presta atenção. Vai ser Brunio versus pesco, mano. Ih, moleza. Viu, Brunio? Ai, me insertando com a espada. Que isso? Aí, viu? Ganhei. Vai ser Brunio, Ambritinho. Ai, ai, ai. Ah, tô vivo. Ô, véi. Toma o tapão. Não gostei pra prender. Ah lá, mano. Não, Spock ganhou. Mano, eu tô triste com vocês, viu? Tô muito triste, mano. Olha lá, o peixe ganhou pra humildade, viu? Tá falando que eu ganhei. Já era, Pacão. Não, você ganhou por pena da galera, mano. Não, a galera é que decide quem ganha. Olha só, Pacão. Ele é muito chato, mano. Você não ganhou nada. Nem experiência você ganhou. Mano, você é mais enrolão que o Max, velho. Pocão, vou ter que me chamar de reizinho, Pacão. Não vou me chamar de reizinho nada lá. Tá vendo, né, gente? Não, mas eu ganhei. Não ganhei, Bruno? Ganhou. Ah, mas isso aí é justo comprado. Pescoçudo, é... É... Tá roubando. É isso. Olha lá. Dois sujinhos. Esses dois são sujeirinhos. Aí eu sou nunca honesto daqui. É isso. Não, é não. Olha lá, ó. Tô falando. Pesco ganhou. Como faz papel mesmo? É com cana de açúcar. Mas como é a do craft? É três canas de açúcar. Uma do lado da outra. Ah, beleza. Deixa eu ver aqui quantos papéis precisa. Trinta e dois, mano. É muito papel, tio. Deixa eu plantar isso daqui. Eu tinha mais cana de açúcar. Olha, Bruno! Plantado, alguém tirou. Tonto. Não fui eu, viu? O Bruno já lança logo um tonto. Ah, obrigado, Bruno. Mano, eu quero... Deixa eu ver se já dá pra pegar combustível. Eu vou dar três abastecidas pra cada um. Tava sem vida, não vale. Ninguém morreu se você jogar na montanha. Olha lá, o Michel Lima tá falando. Pesco ganhou. Tá tudo bem falando, Pacão? Mano, é seus puxa-saco, não é, Bruno? É. Olha... Vamos lá, vamos lá. Agora eu vou abastecer. Não, detalhe. O Pesco, ele usou o motor do Bruno, ele usou um monte de coisa. O quê? Eu fiz o meu próprio motor. Seu motor tá comigo aqui, mano. Ah, não. Eu fiz o meu próprio motor. Eu fiz a moto inteira. Eu também. Ai! 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 Vai, Pesco. Para de graça. Vem cá. Coloca a moto aí, Bruno. Vai ficar assim de lado mesmo? Essa aí é minha, no caso. Essa é minha. A tua é essa daí. 1, 2, 3. Vai, vem cá, ô Pesco. Pega a sua no... Põe aqui do lado. Pro outro lado. Ó, mira aqui, assim, onde eu tô. Eu ia ganhar a corrida reversa. 1, 2, 3. 1, 2... Eu não corro. Aí foi. Eu tô falando que se eu me tá gastando. Pronto. Tá gastando o combustível. Vai. Sobe em cima os... Dá pra dar... Quanto tem de combustível? É... 500 não dá uma volta, não. 900. 900 pra dar uma volta? Essa tem 700. Perca de 900, no caso. Então, não sobe nela. Não sobe nela que eu vou abastecer. Galera, aqui a nossa gasolina... Tá... Tá fraco, mano. Uh! E aí, Bruno? Tá fraco. Ó, cão, Bruno. Não gosta de mim. Quem gosta de você, mano? A... Minha mamãe. Eu preciso pegar glowstone depois. Deixa eu pegar glowstone. Ó lá, tu falando o peixe que eu ganho. Não adianta, pô. O pescoço do que você compra, galera. Para, mano. Eu não. O que que eu compro? É feio. É feio, o pescoço do. Gente, daqui a pouco chegou os 50 anos no Paypal. Ele tá devendo os 50 anos no Paypal pra todo mundo, mano. Eu não tô, não, Pacão. Esse consulto só enrola. Menos pra mim, porque eu não aposto, velho. Quantos 50 anos no Paypal você tá devendo pro Marcos? É, nenhum. Eu, hein? Eu pago? Pra mim, ele tá devendo um monte. Não tô, não. Olha lá. Tá fake news, Bruno. Aí, eu tô quebrando aqui, ó. Pra pegar o glowstone. E pô lá pra purificar a gasolina. Vamos brincar de combo, ó aí? Vamos. Colocão, o Bruno não gosta de mim. Quem gosta de você? É a mãe. Vai nessa vez. O discurso do não vai estar na live amanhã. Ixi. Que a live é... Sabia, Bruno? A live poderia ter acontecido às 4 horas da tarde? Sim. Só que o pescoçudo ficou em casa dormindo. Eu precisava descansar o dia. Foi longo. Eu, hein? Falar nada, viu, pescoçudo. Ô, véi. Eu tive seis tempos de linguagem de programação. Tarde. Aham, tá. Aham. Eu mostro meu calendário de aula. Acerta pra eu te ver. Pô, que eu morreu, tadinho. Foi porque quis, ó. Ah! Pô, que eu morreu, tadinho. Agora ele é um disco arranhado. Aí, pronto. Agora já tá fazendo mais combustível. Não, galera. Não dá chance. Não tem como o pescoçudo ganhar de mim. Ah, óbvio que tem. É muito fraca, mano. Eu já ganhei, segundo a galera. É, segundo a galera. É capaz do Bruno ganhar de você e a galera falar que você ganhou. Não, não. Desde que... Se o Bruno for limpo, então ele ganhou. Só que você foi sujinho. Você foi por cima. Que por cima, mano. Aquilo ali é pra... Mano, é pra você não cair, mano. Pra mim, tanto faz ter aquilo ali ou não. Olha, pacão. Porque eu falei, mano, o pescoçudo... De pó, de pó, de pó, que mano. Não, é de pesco. Que pesco, mano. É de pesco. Oxi. Mano. Ó, Bruno, é de pó ou é de pesco? O que eu fiz pra merecer o pescoçudo, viu? Ó, Bruno, é de pó ou é de pesco? Aquele pelado da pista. É de prúnio. Isso aí, é prúnio. É o prúnio. Vamos deixar... Ó, aquela regrinha básica, né? Ó, Pocão. Deixa a galera decidir. Comenta um P de prúnio. Aí, ó. O Bruno tá comprando voto. Não vale. É o prúnio. Ó, Bruno. Vamos lá. Cinco quantinhas no Paypal. Pura pesco? Tá fazendo gasolina aí, galera. Ele me debarra aqui. Eu não fiz nada. Olha lá. Eu tô falando P de pesco. Pode ver o chat. Mano, o pescoço do compra, galera. Eu não. Eu não falei nada. Eu não falei nada, viu, Pocão? Galera que me ama. Uhum. Olha lá. S de spock e Pay de pesco. Tá vendo? Sendo assim, o nome do Spock tem eu também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar mais combustível. Pay de pesco. Poc. Que isso, gente? Acho que agora dá. Acho que agora dá. Time set. Já coloquei. Dei. Tira a chuva aí. Isso, Giovanna Colini. Tirei. Quanto que é pra dar a volta? 900? É, cerca de 900 que eu contei. Não, pesco. É menos, velho. Ah, mas qualquer forma. Quanto mais, melhor, né, Pocão? Nossa, ele tá arrastando, mano. Não contou nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O meu já tá com 1.300. Isso, pronto. Agora eu vou contar, hein? Sobe aí, Bruno. 1, 2. 1, 2, 3 e... Vai! Pescoçudo saiu antes. Não. Ah lá, o Bruno tá batendo em tudo, tadinho. Pescoçudo saiu antes, galera. Não saiu, não. Saiu sim, mano. Eu vi. Não. Você tá batendo no Bruno? Eu tô batendo no chão. Para eu! Ô, ô! Volta aqui, volta aqui. Não, agora vai ser a largada justa. Você saiu antes, mano. Não! Sim. Galera, olha só. Ai! Calma, calma, calma. Vai, põe aí logo. Mano, calma. Tem quanto de gasolina? 500. 500. Vamos lá, vamos comprar. Vai! 1, 2, 3 e... Já! Ah lá, viu? Agora ele saiu na frente. Uma vez de cada um. Mano, é que a moto de vocês... Você bateu nele, mano. Eu vi. É Mario Kart. Mano, o pescoçudo bateu no Bruno, mano. Ai, ele me deu kill. Ah, velho. O pescoçudo bateu... Deu um tapão no Bruno, mano. Tô falando, galera. O pescoçudo, ele é sujo, mano. Eu não. Tá nas regras, não tá? Não. Ah, ninguém me ajudou. Ganhei. Não, você foi sujinho, viu, Bruno? Tô de olho. Vai, vamos fazer o seguinte, ó. Me ajuda todo mundo agora pra vocês. Vamos minerar. Vamos deixar... Deixa os... Pode trazer as motos aqui pra cima se quiser, tá? Porque, galera, vamos fazer o avião. É sério. O avião aqui, ele voa de verdade. O avião aqui é brabo. Tá? Então, quer ver? Ó, olha só. Beleza. O avião aqui, nós temos de 180 irons. Só faltam os irons. Então, bora pegar os irons? Vamos, capitão. Pronto, peguei. Vamos lá, o sujo. Ih, sujinho o quê? Oxi. Galera, o pescoçudo, ele é muito sujo. Eu não. Eu, hein? Vai, bora, bora. Aqui, ó, pacão. Toma os ferros. Peguei os ferros já. Quantos? Tem 11. Você pegou do meu baú, velho. Deixa aqui, pô. Não, não tava nesse. Tava nesse daqui, ó. Viu? Deixa aí. Bora, bora minerar pra pegar ferro. Tem picareta, Bruno? Tem de pedra. Faz, faz uma... Ah, vai ter que fazer... Deixa eu ver se tem diamante. Tem, tem vários. Um, dois, três, dois, cinco. Vou fazer uma pra cada um aqui. Uh! Não tem madeira? Tem stick aqui, bora. Aí, ó. Aí, minera... Tô, vai um pra cada lado. Pega aí. Vai, pesco. Tô indo. Vai, Bruno. Valeu. Bora! Galera, bora pegar 180 ferros. Pra fazer o quê? Pra ter, né? Pera, 180 ferros? Aham. Ixi! Sai, zumbi! Aí, agora uma aranha! Ai! Deixa eu ver aqui. Véi, 180 ferros, pô, cão! 180 ferros, pescoçudo. A gente precisa disso pra fazer um avião, galera. Ih, mole, mole. Consegui dois segundos. Cadê? Você não consegue nada, pescoçudo. Consigo. Galera, quem você acha que vai conseguir mais ferro? Cometa aí. O pescoçudo não é, mano. Ele é muito preguiçoso. Eu não. Oxi! Oxi! Eu sou o cara que mais trabalha daqui. Ah, tá. Vou perguntar pra galera. A galera decide. Beleza. A galera sabe. Não vou, galera, chamar ele de reizinho. Porque ele roubou. Alô, tá vendo? A Poco não aceita. Eu ganhei dele. Ele sabe disso. Eu? Pesco, como você é sujo, pesco. Eu sujo? Sabia que você não pode ensinar a passar mentira pra galera que assiste a live? Mas eu não tô mentindo. Eu ganhei, por volta da galera. Não. Na pista, você realmente ganhou? Ah, sim. Aham, tá. E aí, Vitória Moral. Aham. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Agora, vou pegar. Ah, não, 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 não. O meu cara não tocha. Ai, 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 vou morrer. Não, 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 não. Vai já, Pocão? É a bruxa, mano. É a verdadeira que era com uma bruxa logo assim? Mano. Ô, velho, tu foi pra aquela mina lá que tá do lado de casa? É, mano, as bruxas ali é maluca, velho. Vai não, cê é doido. Cê tem que procurar uma ravina ou então ir cavando. Não, tô aqui, ó. Tá bem melhor. Tô aqui, firme e forte. Firme e forte na mineração. Tô procurando caverna. Ô, gente, eu acho que é bom cê me dar em TP. Achei aqui uma ravina da boa. Achei uma caverna. Não, pode limpar ela aí. É todo mundo limpar juntinho. Achei que eu morri pro esqueleto. Cê me deve meia hora de um pescoçudo mais adulto. Eu sou adulto. Ah, é sim. Todo mundo aqui tem 18 anos, menos o Bruno. O Bruno tem 18 também. Que lindo! A gente tem uma carninha aqui comigo, viu? Mineirando só na fome. É a bruxa do Altende. Mano, o Altende faz umas bruxas muito feias, mano. Ô, Pogão, você tem talento com desenho? Um pouco. Não o Nossa, que desenhista, mas eu sei desenhar. Olha, tá feio de X1 no Gertic? Não. Arregou. Deixa eu te mandar uma aqui. Socorro! O Trident tá na faculdade. Ele falou, me tira daqui, começou uns cálculos. Mano, eu acho que o Trident não é muito longe da faculdade não, hein. Tadinho do Trident. Ai, galera, o Trident é barato, mano. Mano, deixa eu contar um negócio pra vocês, galera. Tipo assim, eu... Como que eu posso falar pra vocês? Eu não vim de família berço de ouro, não. Tá ligado? Eu vim de uma família normal, uma família simples. E esses dias aí, eu colei lá na casa dos meus pais, né? E levei o Foser junto comigo. Galera, levei o Foser pro meio da quebrada, mano. Nossa, eu imagino o Foser na quebrada. Mano, vou falar um negócio pra você, mano. Não combina, galera. Não combina, mano. O Fosão, mano. Lá no meio da quebrada, não dá muito certo, não, galera. Ele vai de camisetinha Apollo, cabelinho penteado do lado. Mano, eu vou de meio até a canela, de samba canção. Não dá, não dá, não. O Fosão é que nem eu, um cara mais refinado. Aham. Eu sou, véi. Oxi. Vocês acharam quantos ferros até agora? Eu achei nove. E você, Bruno? Eu achei um. E voltou em mim se deu bem, eu tô com vinte. É. Isso aí, pescoçudo, serviu pra alguma coisa, hein? Ah, eu vi... Oh! Eu sempre servo pra algo. Ah, eu vou morrer. Galera, nós vamos fazer um avião. Prometo pra vocês que vai ter um avião muito top hoje. E quem é que vai pilotar ele primeiro? Eu. Ah. Porque eu sou os olhos da galera, mano. Ah, é verdade. Que tipo de avião? É um avião com só um lugar? Que? É um avião de um lugar só? É. Ah, porque senão ia ser da hora. Tipo, a gente tá voando, eu aperto shift e você cai com o avião. Olha, eu tô com dezessete. E aí, Bruno? Quatro. Tá certo, Bruno. Você tá minerando aonde? Numa caverna que não tem mais... Caverna. Uma caverna que não tem mais caverna. Isso. Vou te contar, viu? Vou te contar. Achei uma ravina. Hã? Ravina. Ah, mas a minha é mais bonita. Pescoçudo, para com inveja pro lado do Bruno, vai. Eu? Inveja? Galera, o pescoçudo é invejoso, mano. Hashtag pescoçudo invejoso aí, vai. Eu achei uma monestone, em pedra lunar. Viu como ele muda, né? Ele... Eu achei uma ravina dentro de outra ravina dentro de outra ravina. Tá certo. Eu tenho três ravinas. E você é uma ravina. Bruno, a gente tá no mesmo lugar, só que a parte concúntia é mais bonita. Ah, eu vou morrer pro zubizinho. O Matheus falou que o pescoçudo só serve pra quebrar a geladeira. Ô, véi! Ela tá consertada, tá bom? Ah, achei ouro, achei ouro. Que consertou fui eu. Tenho seis ouro. Deve ter ficado bem boa. Pessoal, até o Bruno que eu fizinho. Até o Bruno gastou no pesco, mano. Não, até o Bruno confia em mim. Ele falou que vai ficar bem boa. Achei uma mina abandonada. Pega todo o ferro aí, ô, ô, o pesco. Eu tô com vinte e três. Ai, aranha das cavernas. Só é aranha. Ih, eu não tenho tocha. Vamos lá, galera, vamos lá. A gente tem que achar cento e oitenta ferros. Falta pouco. Eu não sou muito bom de cálculo, então eu tô com vinte e quatro. E quantos cês tão? Eu tô com vinte e três. Tá, vinte e três mais vinte e quatro é quarenta e oito. É... Não é? Ai, ai. Tá. Pera aí, pera aí, pera aí. Já ficou sem spawn aqui. Oh, vou. Vamos te falar que tem muito ferro aqui, viu? Nossa, achei ouro, ferro, carvão. E pesco, quantos ferros você tem? Eu tenho vinte e quatro. Posso falar que passei você. Ah, mas não por muito tempo, parceiro. Calma lá. Pesco, já tô com vinte e sete. Calma, parceiro. Ai! Zumbi. Tá, tem sementinha. Vinte e oito. Calma. Oxe, tá apressado. Ihihihi. É só o que eu vou te passar. Eu sempre passo. Loro, cê rouba, velho. Eu não. Você é o Matz com o Downgrade. Por que com o Downgrade? Porque o Matz é melhor que você. Ah, nunca? Ele quer o sujinho, mas ele ganhou a corrida dos barcos porque ele quer quebrar meu barco. Ai, ai. Zumbi, zumbi, zumbi. Tô com trinta e seis ferros. Bom, Bruno. Tá com quantos, Pescoçudo? Eu tô com mil e duzentos. Quantos ferros cê tem, Bruno? Alô? Oi. Quantos ferros cê tem? É, isso aí. Quantos, Bruno? Calma. Quarenta e quatro. Ele tá contando. Eu tava minerando. Como dá? Cê tinha três ferros até agora, pouco. Sim, mas eu tô numa rainha que tem... Ah, verdade. A vinda tem muita coisa, mano. Começou a sujeirinha aí, tá vendo? É, Pesco. Tô com trinta já, hein? Ih, parceiro. Eu tô com quarenta e cinco. Mentira, mano. É sério. Agora é quarenta e seis. Mano, eu tinha passado você agora há pouco, mano. Como você pegou tanto assim, mano? Eu tô em mina abandonada. Ai, ai, ai. Parceiro, eu tô com cinquenta e dois. Isso aí, vamos ver. Tô com cinquenta e oito. Ó, já temos cento e... Ah, é, Bruno? Quarenta. Já temos cento e quarenta já. Tem cinquenta e seis. E o Bruno morreu. Mas eu dei spawn point na coisa. Ó, galera. Já, já a gente completa os ferros pra fazer o avião. Ah, moleque. Que respeita. Eu posso dar o nome pro avião? Não. Ah. Ele, ah. Eu quero amar, não. Eu cheio de diamante, mano. Pô, isso... Se eu fosse valer ponto, ó, eu estaria ganhando. Faz a porta cinco minutos, então. O quê? Faz a aposta dos cinco minutos, então. Não, eu já peguei os diamantes, já, mano. Ah, procura mais. Qual que seria um nome legal pra você, Paco? Um nome novo. Pra mim? É. Não sei, mano. Se você fosse apostar. Normalmente, a pessoa não se dá um nome. Bom, você se deu o nome de Catarina e de Jennifer. Tô com saudade já da Catarina, viu? Ela falou pesco, depois me coloca no grupo, ó. Ela tem rosto familiar, ô, pesco. Tô de olho, viu? Nada live, só ficar esperta. Eu tô com 59 mais 5. Tô com um pack 2. Isso é bom, isso é bom, galera. Ah, é, Bruno? Calma lá. Eu tô com um pack 5. Além de... Não, eu tô com um pack 10, na verdade. Então, já tem 130 com vocês. Já tem 160. A gente precisa de quanto? Mais 20. Uh, vou achar primeiro. O Bruno, ele tenta, mas ele sabe que eu sempre ganho. Achei mais aqui também. Achei mais aqui também. Boa pesco. Se eu não falar boa pesco, ele chora. Ei! Achei mais aqui. Tá, tô com um pack e 20. Tô pegando lápis azul, mano. Pack 21. Isso, isso, isso. Se distrai pegando lápis, isso. Ah, o Bruno morreu pra bruxinha, tadinho. Eu tenho um pacote na ravina. Eu tenho um pack e 21. Boa. Um pack e 16, na verdade. Contei errado. Eita, um apoiador! Olha! Meu Deus! Falta um! Quem foi? Quem foi? Quem foi? Um apoiador pra acontecer o sorteio do computador, mano. O apoiador foi o Sávio Ryan. Muito obrigado, Sávio, pelo seu apoio. E galera, vamos mandar coração? Vamos mandar todo mundo coração? Cadê coração? Mandem coração, galera. Muito, muito obrigado, Sávio. Muito obrigado, Sávio. Muito obrigado, mano. É isso aí, mano. Que emoção, mano. O Bruno reprimiu a bruxa. Não precisa dizer quando eu morro. Cadê? Vocês dois não mandaram coração. Vocês dois aí da live aí, ó. Oxi, eu mandei sim. Olha lá. Pode olhar de novo, ó. Vou mandar um coração maior que você já viu. É, todo mundo agradecendo o Sávio aí, galera. Um beijo. Sávio, muito obrigado, mano. De verdade, mano. Ô, Pocão, quem que você acha que vai ser o último apoiador? Não sei, mano. Quem que vai ser, mano, quem que vai ser o apoiador que... O final, que vai decidir. O final. O que vai falar, ó, Pocão, sorteia o computador aí, mano. Tô com um pack 13. Eu tô com um pack e 30 e pouco. Já dá, já, não? Já dá, Pocão? Acho que já dá. Bora, TP casa. TP, barra TP casa. Não tem. Ai. Ai, tira a chuva aí. TP Poc Poc. Weather Clear. Ai! Eu vou morrer pra plantação. Ó, 50 aqui. Não, não, Bruno, Bruno. Eu tô com o coração, Bruno. Uhul. Ó, coloca aí. Coloca carvão também. Aqui, ó, Pocão. Coloca aí que eu tenho carvão. Coloca os ferros, o lugar aí. Não, não coloca 64 no lugar só, não, que demora, mano. Não, Bruno, era pra exibir. Não, pescoço da gente. Não tem tempo não, meu irmão. Alguém tem carvão aí? Coloca carvão, coloca carvão. Eu tenho três. Coloca onde? Coloca aí pra esquecer a fornalha em algum lugar, mano. Ih, agora vai ter que minerar carvão. Vou lá pegar. Só fazer um machado e pegar a árvore. Eu tenho spawn point na ravina, cheio de carvão. Então vai lá, vai lá. Traz carvão pra nós. Ai, eu não morri. Galera, olha só que bonito, mano. Falta um apoiador. Um apoiador pra sortear o computador. Será que esse apoiador vem hoje ou amanhã? Nossa, imagina ele vem hoje. Aí amanhã já acontece o sorteio, mano. Por que que as mãos só vêm atrás de mim, velho? Isso é feio. Não. Não, na verdade, eles têm inveja da minha beleza. Ô, Bruno, eu posso te flechar? 21 carvões. Tá bom? Top, top. Traz, traz. Ô, pancão, você tá vendo o que estão perguntando no chat? O quê? Vai ter sessão de barril? No final da live, o Pesco manda a sessão de barril dele aí. Ai, ai, que que eu fiz agora? Ai, eu tô vivo. Ai. Eu tô rindo. Pareceu. E quebrou aquela árvore e tava sem folha, velho. Eu pensei que eu ia pousar fininho. Caiu no chão. Galera, vai sair o avião, né? Ô, Pablo, pra virar o apoiador é só clicar na bandeirinha verde aí, ó. Que tem um coraçãozinho, apoiar. Ô, Focão, eu tinha uma ideia muito legal pra gente fazer quando completar o aviãozinho. Ah. Vamos brincar de caça ao pato? Como seria caça ao pato? Arco e flecha em minas do avião. Quem acertar ganha. Tá bom. Isso é da hora, velho. Ai. Tá bom. Tá fazendo combustível aqui? Só quero acertar no avião do pescoço do percaí. Não vai dar pra fazer o avião pra todo mundo, não. Não, vai ser um de cada vez. Vai ser dois caçadores e um pato. Ó, aqui. Nossa, mas até que é da hora a ideia que eu tive. Demora, né? Você tem uma ideia boa, né? Uou! Aí, agora é só esperar vir os ferros, galera. Meu Deus! Gank do Nofaxo! Muito obrigado aí, galera. Pra quem não me conhece, eu sou o Pocão. Mano, muito obrigado. A galera do Nono que tá chegando aí, mano. Beijo pra todo mundo. Nós estamos construindo um avião, galera. Isso daqui. Nós vamos construir esse planador. E os caras vão tentar atirar em mim pra ver se eles acertam o planador ou não. Então, só que a gente precisa de muito material. Olha só. 180 irons. 16 glass pane. 18 red stores. 3 pneus. Pneus? Pneus, que fala. 32, ô, vocês dois, vai pelo mundo aí. Vai um pra cada lado. Na moral, procurar cana. O que deu o que fala? A gente tá de cana. Tá. E aí, Max? Oi, Max. Bom? O quê? Tá malzinho? Tá com dor de barriga, galera. Então, galerinha. Curte nossa página aí. Pra você acompanhar as lives que a gente faz todos os dias, tá certo? Ô, pescoço doido, vai procurar cana. Vai. Eu vou fazer flash pra gente. Não, já tem. Vai, 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 vai. Cana. Eu preciso de cana. Cana, cana, cana. Ai, tá bom, tá bom. E, galera, aqui nós já temos a minha moto. Tonada. Com motor de diamante. Tá certo? E temos a tonquinha. Aqui, na minha redondeza, a gente fala tonquinha, né? Alguns lugares falam motoca, outros lugares falam... Aqui é motoca. Aqui também. Aqui é poçante. Não é poçante, não é. Não é. Ele tá... Ele tá... Ele tá de graça. Mundo de pescoçudo. Aí, na tua região, é Rafa Moreira. E aí, Edson Queiroz, muito obrigado. Ah, e a gangue do Nofax aí que não tá sabendo, eu, Pocão, tô sorteando um computador gamer, tá certo? É. A pessoa pode escolher ou um computador gamer, ou um notebook, ou uma cadeira dessa. Então, acompanha a live aí e fica sabendo como que faz pra ganhar. É, é só virar um apoiator. É só virar um apoiador. Eu vou sortear pros apoiadores, tá bom? Achei cana. É, André Pereira, eu tô ligado. Eu e o Nonô, a gente é broad. O Nonô vai começar um projeto aí, ó. Bravo. Olha. Junto com o MC Solzones. Aí, ó. Quantas canas precisa? Beleza, agora só falta papel. Eu preciso de 32 papéis. Eu tô com nove canas. 32 papéis, galera. Eu dá pra fazer aí, ô Bruno. Aqui dá? Então, é isso que acontece, ô Raquel. É, muitas vezes... Passa a porta pra mim, Pesco. A pessoa não tem espaço pra colocar um computador. É sério. Porque um computador... Olha, eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Olha como que eu faço a live. Um notebook. Um monitor. O negócio da live. Um celular. Não tem um espaço pra deixar um computador. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa prefere um Notchbrookson. Não é? Tem que até mais fácil. É, até mais fácil, mano. Até mais fácil. Oi! Quem fez esse carro? Mattson? É o meu. Quando eu desloguei, ele deslogou comigo. É, ô Mattson. Coloca ele ali no cantinho. Deixa eu pôr aqui, ó. Aqui, ó. Eita, mas você tá forte? Você tá fazendo crossfit? É, mano. Eu estacionei direitinho. E, Mattson, vou falar um negócio. O Pesco, ele já roubou na corrida, né? Ah, óbvio. Eu? Eu nada. Pode perguntar pra galera. Ah, tá. Perguntar pra galera. É a minha coisa de perguntar pra você mesmo? Não é, não. Oxi. Botei Ender Pearl. Conseguiu quantas pranas pescoçadas? Nenhuma. Quanto você tem aí, Bruno? Nove. Beleza. Então, galera. Falta pouco pra gente fazer o avião. Ó, a gente vai fazer esse avião aqui. Ah, Pocão. Essa daqui é sua. Ah, valeu. Boa, mulher. O Iago fez pra gente. E deixa eu ver aqui. Então, ó. Eu acho que... Tô com sete. Nossa. Eita. Eu botei Ender Pearl ali pra rodar. Vou lá pegar. Vai lá. Porque, galera, a gente vai precisar de muito combustível pra fazer o... Achei bastante cama. A gente não tem mesa de encantamento, né? Podia fazer pra encantar as coisas. É, galera. Ia ajudar bastante, mano. Bastante. Achei bastante cama. Aqui tem... Alguém tem três obsidians ou sabe onde tem lava? Obsidians? Deixa eu ver se... Obsidians tem no baú. Obsidians, não tem? Não, mas eu peguei. Só tem duas no baú. Não tem, não. Não tem, não. Tem, não. Tem, não. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, galera. Aí, galera. Apareceu aí, ó. Falta um apoiador pra gente sortear o PC Gamer amanhã, tá bom? Boa. Mano, tô com 21 papéis. Falta um apoiador. Mas quem virar apoiador vai participar do sorteio, tá certo? Se tiver 21 apoiadores, participa os 21. Se tiver 22, participa os 22. É, se tiver 30, vai participar os 30. Vai participar os 30, tá bom? Então, se você quer ter uma chance de ganhar um PC aí, mano, ou um notebook, já precisa ter que ficar ali no sofazinho, só no Netflix, é? Só? Só no sapatinho? Só naquele ali? É, só naquele ali, boladão. Ô, Pocão, mas o que vai acontecer se, tipo, bater 30 apoiadores hoje? A gente sorteia amanhã pros 30 apoiadores. Ah, bom. Entendeu? Pocão, é, eu tava falando que não é papel isso. Tem painel de ferro que você tem que usar. Mas é, ué, não é? O que, ô, Gustavo, o que que é chance cube que o Nono abriu? Eu não sei. Chance cube é, tipo, um Lucky Block, só que mudou o nome. E ele dá uns negócios diferentes também. É painel? Ah, é painel. Como faz esse painel? Ah, é painel de ferro, gente. É ferro, barra de ferro, umas paradas assim. Eu tava pensando que é papel, mano, ué. Ah, véi. Eu tive que fazer pro meu carro. Tem aí, ó, que pesco, ó, faz aí. Pegou aí o ferro? Eu tô pegando, eu tô pegando umas canas aqui. Mano. Eu faço aqui. Eu errei, meu irmão! Acontece, meu irmão. Vai com isso. É, mano. Ó, o Paulo Victor falou que queria saber o nome do mod. Galera, esse mod aqui é... como chama? É o V... É vehicles. Tá aparecendo de azul o nome aí, galera, ó. MR Queryfish Vehicles Mode. Tá certo? E tem um monte de coisa, ó. Hoje a gente vai fazer o avião. Depois, mano, a gente pode fazer barco, mano. Corrida de barco. Aqui. Isso daqui é uma... A gente pode evoluir futuramente, mas isso daqui é uma refinaria de combustível. Aqui a gente coloca o bastão do Blaze, tá certo? E aqui, Ender Perla, tá vendo? Aí eles vêm pra cá. E assim a gente refina e vira o combustível que tem bem pouquinho, mano. Quem pegou o painel? É painel. Solta aqui. Eu joguei aí no chão. Eu acho que eu tô com 32 já, deixa eu ver. Já deu? Deixa eu ver. Ah, moleque! Deixa eu pegar o motor aqui. Aqui, ó. Gente, olha aqui onde eu tô pegando obsidian. Vamos fazer o avião. Eu tô vendo aí, Max. Mano, mano, mano. Eu spawnei um portal aqui sem querer. Já tô com o avião aqui, mano. Já tô com o avião bravo. Então foi você. Foi, eu saí do Nether e nasci aqui, não sei porquê. Pera aí, ó. Depois a gente precisa fazer uma garagem, mano. Pra colocar todos os veículos. A gente tem que fazer, pelo menos, primeiro uma casa, né? É, uma casa que nós tá morando na cavernes. Ó, eu preciso... A gente tem que arrumar aquela reta ali que eu fiz. Põe de dia aí, põe de dia aí, senão fica zoado na moral. Só pra galera ver, galera, tá? Deixar de dia só pra vocês verem melhor. Que a gente vai ter que limpar aqui o... Ô, Pescoço, você tá com a minha chavinha de... Ah... Chavinha de quê? De abrir a caixa? Tá comigo. Eu tenho uma, eu tenho uma. Aí, boa. Então, aí, beleza. Já peguei a chavinha aqui, galera. Essa chavinha... Essa é uma galinha. Ô, Pescoço, sua moto tá aqui, mano. Tira ela daqui. Ah, oi. Eu tinha esquecido ela aí. Muito obrigado. A gente precisa tirar aqui, ó. Ajuda aí, ajuda aí. Ajuda aí. Let's go. Tira do outro lado, da reta, pelo menos. Pra gente decolar o avião. Eu tenho uma grande impressão que eu vou cair com esse avião na água, mano. Galera, eu acho que não tem chance cube aqui. Não tem, pessoal. Não tem. Como assim? Não tem a chance cubes? Não, não tem. Nesse modpack, não. Precisa de ajuda? É que esse aqui, galera, tem muito pouco mod. Ele tem só o mod dos carrinhos e alguns outros. A gente vai adicionando com o tempo, tá certo? Se vocês quiserem ir opinando na live, qual mod a gente precisa pôr... O que foi? Ô, Bruno, vai tirando do outro lado, por favor. Tá. Ô, quem fez essa trilha de... Rato. Ah, é, vai chegar no portal. O portal tá dentro da nossa casa, meu irmão. Não, mas tinha outro aí. Aí, agora eu vou virar pra cá. Mano, eu acho que vai dar ruizasso, mano. Mas vamos lá. Vou pôr o avião lá. Deixa eu vir te encontrar o Bruno, pra não dar bizio. Ô, Vitor Souza, cada um aqui tem 18, menos o pescoçudo, que deve ter uns 10. Ô! Mental 5. Mano, eu amo o Bruno, galera. Porque assim, o Bruno, ele é o mais novo daqui, tá certo? E ele usou o pescoçudo. E ele acaba com o pescoçudo, mano. Por que eu deixo? Deixa pra lá. Aí, aí, Bruno. Vou colocar o avião aqui, ó. Vamos ver, mano. Ai. Ó lá, ó lá, ó lá, galera. Mano! Eu vou pegar mais gasolina. Olha só que lindão o nosso avião, mano. Quero, 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 quero. Não, o pescoçudo usou não, o pescoçudo. Eu vou banir ele, mano. Ah, eu tô de olho aqui. Olha que bonito, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu tô dando uma olhada aqui na hélice dele. Qual que é o nick do pescoçudo? Ai, me mataram. Pescoçudo. Com C, não, não sei se diga. Ei, foi o que deu ideia da caça ao pato. Eu não consigo banir ele, mano. Eu acho que nessa versão não dá, não, Pacão. Que triste, mano. Que triste. Que feliz. Calma aí, galera. Vou pegar gasolina. Precisa pegar gasolina. Pra... Pra gente arrumar aqui. É só ficar dando barra aqui, o Nether. Ele adora. Não, não me bate não que eu vou pro Nether. A gente tá precisando de bastão, mano. Tô com pouca gasolina. Eu só tô com 12%. E Blaze, tá falando? É, eu acho que vai dar pra gente fazer um voo só, mano. Eu vou lá pegar, então. Espera aí, galera. A gente vai precisar pegar mais combustível. Arrumar refinaria aqui. Porque tá triste aqui a situação, viu? Pode ver. A nossa casa, isso daqui nem pode ser considerado uma casa, mano. A gente tá com uma pequena farm aqui de... Ai, não. Morri. Ah, morreu pro Endermite. Uai. Como assim morreu pro Endermite, mano? É, um Endermite. Tá aparecendo aqui no chat. É um bichinho. Ele tá aqui, eu tô matando ele. Matei. Pocão, vem aqui no Nether. Bora caçar os Blaze. Não, que caçar Blaze, mano. Eu tô... Eu tô querendo ir aqui na Stronghold pra pegar a estante de livro. Ah, sim, sim, sim. Beleza. Ô, Bruno, você não tem nenhum bastão aí? Não. Deixa eu gastar a gasolina da moto. Olha, galera. Aí, ó. Vai acabar a gasolina da moto. Pô, pô, eu tô num Blaze aqui. Aí, ó. Tá acabando ali a gasolina. Beleza. Acabar a gasolina da motoquinha aqui. É só ninguém subir, mano. Tá? Deixa ela aí parada. O jipinho do Max. O jipinho do Max, galera. O bom é que dá pra andar mais de uma pessoa. O jipinho. Aqui, ó. Mano, é muito top, mano. É um quadriciclo, né? É. É como se fosse um mini bug. Ô, Pocão. Ó só o que tem aqui, ó. Tem um barco, mano. Olha isso, mano. Que top, velho. Fala, Max. Você acredita que, tipo, a gente quando veio na Stronghold demorou pra caramba pra achar, né? Eu caí em cima dele agora. Do quê? Na Stronghold do Dandy. Você caiu em cima? Eu caí em cima do portal. Quase que eu caí dentro, sabe? Vai lá ajudar. Vou aqui botar uma árvore aqui dentro, mano. É... Fiz que eu sugo. Bom, Paulo, Vitor, muito obrigado pelas estrelas, mano. E lembrando, galera, quem assiste a nossa live e tem rosto familiar, remetente de estrela, apoiador ou superfã, a gente adiciona no grupo do WhatsApp. E lá você pode conversar com a gente por WhatsApp, chamar a gente, trocar uma ideia, pedir dica, todas essas coisas, tá bom? Convidar pra um churrasco. É, pode me convidar pro churrasco também, né? É, e convido, nós vai, dependendo de onde for. Um churrasquinho. E aproveita aí, ó, curte a nossa página, pra você acompanhar todas as lives e não perder nenhum sorteio, tá bom? Porque o sorteio é tudo de bom. E os nossos sorteios são os melhores sorteios da best internet. Mano, não tem nenhum bastão de Blaze ainda? Não, eu não consigo pegar nenhum. O Blaze não dropa, véi. Eu tô aqui com o Bruno tentando pegar. Eu vou tentar pegar uma espada com loot em Opesco, pra tentar pegar mais. Vou plantar, fazer uma farmzinha ali embaixo. Simples. A Ender Petal, ela dá pra plantar em outro lugar também, não precisa ser só naquele lá. Não, não, dá pra plantar em outro. Eu vou plantar em outro lugar aqui embaixo. Ah, mano, tá cheio de zumbi aqui, mano. Ai, mano, eu odeio o esqueleto, véi. É o mob que eu mais odeio no Minecraft, é o esqueleto. Mano, que bicho chato. Galera, parece que os bichos tem aim, mano. Véi, o Blaze é tipo o esqueleto, né, Dê? Não, não. Do Blaze você consegue desviar da bolinha de fogo dele. O esqueleto não dá, velho. Ah, mas se ele estiver perto... Eu tenho uma vara aqui, ó, Pacão. Você vai querer? Tem que ser mais de uma, né, Pesco? Porque eu consegui até agora, de uns 10 Blazes que eu matei. Sério? Aham. Não, fica aí. Tenta farmar pelo menos mais umas 5, mano. Boa. Comecei a encantar aqui, galera, os negocinhos. Vai lá, Matos. Eu e o Bruno vamos tentar pegar mais Blaze aqui. Aí, ó. Aí, ó. Ó, ó, ó. Beleza. Mais uma camisinha de Ender Pérola aqui. Bruno tá aí. Bruno e o Chardinho dele. Isso aí é o Pescoçudo roncando. Eu não ronco. Mano, eu queria ver uma live do Nono No Filter 5 segundos com o Pescoçudo, mano. Nono No Filter é Hardcore. Mano, eu queria muito ver uma live do Nono com o Pescoçudo. O Nono só ia dar aquelas de direita. Sabe, galera? Sabe aquela que a cabeça mexe assim? Sabe aquela que você fala, mano, por que eu fiz isso, mano? Nossa, velho, não pode ser me amar. Você fica triste. Aí, galera, aqui já tá uma pequena farm de Ender Pérola. Aí, ó, beleza. Tá aqui, ó, bonitinho. Deixa eu ver se eu consigo dar uma aumentadinha aqui. Vou colocar mais uma, seis. Ó, que Blaze agressivo. Que Blaze bravo. Que... Aí, ó, beleza. Beleza. Mano, traz as varas de Blaze aí. Quantos vocês têm? Eu tenho uma. Vocês querem que eu vou pro The End pegar coisa aproveitando que eu tô aqui? Não tem nenhuma. Meu Deus, mano. Traz aí, Pesco, vai. Vou decolar esse avião do jeito que tá, mano. Beleza. ele foge de mim mas tem um lugarzinho de que a gente tem spawner gente mas onde é que fica na fortaleza do lado do portal eu achei sim só que cara ele tá matando por causa que lá tá cheio de Wither aí o pesco fecha o negócio deixa eles sozinhos lá estão em cima do spawner tô tentando eu vou dar uma da Miguel lá e mostra onde eu quero aqui vai dar bom e segue aqui Bruninho e deixa eu ver e acabou aqui beleza e mano nem deu mano e nem conseguiu pilotar não precisar mano eu tô precisando de combustível para meu Deus mano eu consegui a melhor espada do Minecraft porque na encanto no encantamento aqui olha isso ela vem com o último três sharpness quatro que no que back um e fire aspect dois eu só entendi o sharpness quatro mas ok é mas é isso aí eu vou eu vou subir lá no avião eu vou ver quanto a gente consegue ai ai mano foi aqui tio ó eu não vou gastar esses diamante aqui galera eu vou encantar minha armadura de ferro então para não gastar os diamante para fazer uma de diamante peraí eu eu preciso o problema é que o XP tá acabando para a gente ver de longe ó eu vou clarear a pista é quebra fazer aquelas aquelas risquinhas tá ligado galera porque mano a gente vai tentar pousar a pousar aqui depois mano não tampa não Bruno tá maluco para não vir os bichos é isso aí vai não vai vir bicho nenhum aqui a gente tem que conseguir fugir mano eu vou cair com o avião galera eu tenho certeza e peraí vamos ver aqui conseguiu uma tá vamos continuar aqui esperando a primeira do Bruno ele ganhou até a conquista deixa eu ver quanto de combustível tem ó enderpearl a gente tem né pocão ah como sobe não sei subiu o Spock se acabou com ele caiu na água caiu na água caiu na água eu sabia que ele ia cair na água eu vou ver mano pera 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 eu consegui mais um tem mais uma vai dar ruim vai dar ruim o avião é pesado pera 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 três mas eu tô salvando avião pera aí quatro mano eu tô com quatro aqui atrás a gente pode conseguir mais traz mais traz mais traz mais mano É que vocês não viram o que eu fiz A gasolina do avião Vai embora Que nem um avião Aí você meio que caiu com estilo Com estilo? Nossa Mano, tem um esqueleto aqui Que ele tá com um arco Posso botar na máquina? Não, pode pôr na máquina Pode pôr na máquina Eu tô tentando trazer o avião de volta É as varinhas que botam, né? É Tá, botei lá Mano Ô, Rafael Eu não sei se o avaritia seria algo Pra esse mod, sabe? Vamos fazer um Uma série Eu tava muito afim de jogar o mod Do The King, mano Warspawn, né? Não, muito bom esse mod Eu ia falar um negócio aqui, mas eu lembrei que eu não posso Falar Por quê? Em público Quando a live terminar eu posso Mas em público não pode não Ah, sim É sobre o Warspawn Oxi Ah, do acidente? Não, não, não Pera aí, eu tô subindo aqui Atos misteriosos Mano, mano, mano Corre, corre, corre com o avião Guarda isso aí, pesco Olha eu com o avião Olha daí de cima Olha a pista Tem 44 aqui no baú Olha, olha na pista Olha na pista Cadê, cadê? Olha o Spock correndo E aí, Spock, eu vou fazer um drift? Pera, pera, pera Precisa de mais velhinha de blazer? Eu tô indo ali buscar, Bruno Eu... Ah, tá Dá TP aqui Eu tô aqui já com os blazer Agora vem Agora vem Peguei pra salvar o dia Ai Ae, salvei Eu te salvei, Spock E agora eu preciso Nossa, eu peguei duas Com os dois que eu matei Cadê? Onde é que é? Sem loot Ai, não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, Spock, deixa comigo Não, não fica perto, não Não, não, não fica perto, não Não, não fica perto, não Calma Chega um pouquinho pra longe Que zona que vocês fizeram aqui Calma Ai Boa, boa, boa Deixa eu ver se vai ter mais combustível Ai, não, 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 não Não Calma Eu vou morrer, velho Não Sai daí, sai daí, Pocão Eu odeio o Creeper, mano Com todas as minhas forças, velho Ah, mano Eu tô matando aqui no caminho Vai, só subir, só Sobe, sobe, sobe Peguei a aranha Vai Mano Isso Tem ninguém te seguindo Vai Ô, uma creator seria legal, mano Pocão, já tô com Tô com oito varinhas de blaze já, tá Já traz, já traz, já traz Já tô com duas A diferença que faz uma espada com loot Onde é que tem um negócio pra encantar? Já tô com doze, Pocão Ó, já tá com dois por cento aqui Traz, traz Pode trazer Pode trazer Deixa eu pegar carvão Eu quero cortar lojigrama Eu quero cortar lojigrama Não, eu quero Mano, tem carrinho de gorf Eu quero carrinho de gorf, cadê? Dá pra fazer carrinho de gorf ali Só não gasta todos os ferros, por favor Carrinho de gorf Ah, prefiro que a gente vai arrecer Ai, quem é isso que me bateu? Pera aí Deixa eu pegar comida aqui Calma aí, galera A gente vai tentar um último voo, tá? 21 Traz aí, Mattson Traz aí Alguém tem flush, é flush Apelou Não, pera aí que nasceu mais Ó, a gente precisa... Ah, não, mano Aê, 30 Deixa eu ver Ah, não, porque a gente tinha colocado errado, mano Olha, tô cheio das flush aqui Porque tem um lugar certo de colocar o do... Mano E o lugar certo do quê? Pra colocar o do Blaze e o da Ender Parola, mano É Mas tá certo Tem dois Blaze Parece que misturou, mano Misturou Não, então colocaram o Blaze aqui atrás É, mano Eu, quem fui? Não fui eu, viu? Quem foi, mano? Eu juro que não fui eu Eu não Agora não é ninguém, né? Eu botei aqui Eu botei aqui, ó Onde o Bruno tinha colocado Não, pera O negócio tá entrando... O Blaze daqui Aqui tá entrando no outro já Eu vou pegar aqui... Eu só fiz o mesmo que o Bruno A culpa é dele Ai, Bruno Tá vendo, jogando Minecraft com o pescoço do Kids? Mano, tava tudo certo até agora, véi Ontem a gente fez a live inteirinha Perfeita Viu? E eu tava nela Não dá pra tirar com o balde? Você foi ruim, né? Vai ter que quebrar a máquina, mano Não, mas a gente vai perder os Blaze que tá aqui Nossa, verdade Não, calma, 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 calma Ai, o Pocão, tô falando que foi você que colocou Tô falando que foi tu mesmo Ai, viu? Querendo cruzar eu Lógico que não Eu nem coloquei o negocinho, mano Mano, eu vou falar... É um caso sério Os puxa-saco do pescoçudo, viu? Não, eu tô falando... Eu não falei nada O pessoal tá falando O pessoal que viu a live Eu não tinha Blaze, mano Como que eu ia pôr? Não sei Então Eu tava cuidando de um avião Tô falando que foi você, parceiro Ah, não Agora que você tá falando Lógico que vão falar que sou eu Não, mas tava cheio de gente falando já Cheio de gente é muita gente, tá? Então Tinha umas 3 a 4 pessoas falando Foi você, Pocão Problema resolvido, gente Ai Aqui, ó Peguei, peguei Olha aqui, Pocão Vem cá É, eu tô pegando o Glowstone Ai Tá muito esperto, Max Obrigado, Bruno Alô Falaram Foi o Bruno que te dei Você colocou o Poc E é o nome da pessoa? Quem que é? Foi Luiz Fernando Ah, tá Aí, viu? Viu? Pronto, gente Não, o problema tá resolvido aqui, ó Coloquei uma pump aqui Pra puxar os Blaze desse lado pra cá E deu certo Tá aqui, ó Blaze É tudo eu, véi Que isso Vai, vai Ô, Max Agora liga de novo Eu coloquei os Os As Glowstone Dust aqui Vou pegar aqui o Fluid Extractor E aqui A pump vai puxar daqui pra lá E aqui tem que colocar Ender Pearl Não, Ender Pearl A Ender Pearl daqui não tá puxando Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Que foi, porcão? Tadinha Mano, esse é o valor da colheita Ali, ali, aqui Vem ver Olha que linda Galera, vocês não conhecem Meu Deus do céu Olha isso aí Ai, 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 ai Chegamos a duz Mano, a duzentos, ó A duzentos, ó Chegamos a vinte Olha, aqui, ó Já mandei aí, ó Meta do apoiador concluída, mano E quem foi? A Ana Luísa Mendonça Pera aí, Bruno Eu quero ver muito amor nesse chat Eu quero ver muito amor Eu quero ver amor pra Ana Luísa Mendonça Uhul É isso aí E galera Tem um minutinho quando completo Presta atenção Amanhã vai ser o sorteio do computador Ou da cadeira ou do notebook Os apoiadores, tá bom? Então, caso você não tenha virado apoiador Você pode virar hoje Ou virar amanhã antes do sorteio Que tá valendo também Né, galera? É, galera E aí, já Não colocou ainda? Coloca aí Não, é que Deu bisilzou a máquina aqui E eu tô fazendo umas gambiarrinhas Tá tirando o negócio daqui? É, peraí Ô, Bruno, tem pena Aê, Pocão, se liga Tem, o de ti Ah Boa, boa Já tá indo Isso aí, ó Já tamo fazendo mais combustível Deixa eu ver o que eu tenho aqui É, mas não tá puxando daqui, não Ah, tá aqui Tá vazio esse Agora tem que colocar o outro de novo É, agora tem que colocar o extractor E aqui, bota o Blaze Isso Aí, galerinha Desbuguei Boa O que a gente seria sem o Engenheiro Maxo? Liga isso aqui E aí, let's go Tá funcionando, galera Agora deixa eu abastecer a máquina Um, um, um Agora um aqui Cinco 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 de cada lado Beleza, tá funcionando A gente tem como automatizar isso aqui Fazer uma refinaria mesmo Não, dá pra fazer Dá pra fazer algum monstro, velho Monstruoso Monstro Fazer uma farm de Blaze Uma farm de Enderman E taca lepor Taca lepor Marquinhos Peraí, mano Já tô Ó, tá com 21% aqui De combustível Vamos tentar pelo menos chegar Mano, eu vou cair com o avião, mano Vai, você vai Eu vou cair com o avião Ah, mas você vai cair Vai não Confia Eu preciso de muito combustível Pra dar uma volta Mano, eu não tô entendendo, mano O que que a gente pode fazer nesse mod Pra ter mais combustível Matar Blaze Colocar o Electric Engine? Não, não cabe no avião, né? É que cada um tem o seu, Pocão Falou A gente tem que encantar as espadas Pra conseguir mais item Pra fazer combustível Deixa eu ver Ó, 27% 27% Ah, o Lápis Lazuli Meu Deus Valeu É, galera Vamos lá, basta esse avião Pra ver qual é Peraí Eu vou montar um lugar pra encantamento Beleza Ô, Bruno Me dá pena aí Na humildade O quê? Me dá pena Na humildade aí Galera, o pescoço dele Quer fazer um arco Pra ficar aprontando Eu só tenho pena de ti Sabe o que ele quer fazer, Matos? Ele quer ficar atirando em mim Com o arco Quando eu estiver voando Mas então A calça é o pato É que a gente tinha começado Peraí, pesco Olha isso aqui Que legal, ó Ai, ai, ai Não gostei não Não gostei não Não gostei não Ai, abasteci Ai, ai, ai 1300 Ai Já era, já era Já era Está morto, está morto Está mortito Mano, lá, 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 lá Meu Deus Vai acabar, vai acabar, vai acabar Volta, volta Volta, aterriza Volta, aterriza Volta Spock Passou reto Volta, volta Mano, eu quase Eu quase fiz o pouso, mano Ou, posso falar o combustível Mano, você passou Passou muito perto Mano, eu coloquei 30% de combustível, mano Mas é que o avião gasta, né 30% Galera, eu acho que a gente não tem nível para avião ainda não, hein Mano, não tem nível para avião nem Olha isso Não tem Você não viu o que aconteceu, Brulio? Vi não Mano, eu subi lindão, mano Depois, de repente, caiu que nem uma pedra, mano Ah, eu queria ter visto Espera aí Eu não quero agora Vai comer o Danoninho Mas, galera Ó, deixei o nosso avião ali Amanhã, eu vou fazer o sorteio Do computador Ou da cadeira Ou do Notte Bruxon Tá certo? E essa live vai ficando por aqui Eu queria mandar um beijo E um abraço para todo mundo Eu queria mandar um abraço aí para a Dessa Palayani Para a Giovana Coline Para o Marcos Aquino Para o David Santos Aí, mais para... Um salve para o Marlon André Para o Luiz Fernando Muito, muito obrigado Todo mundo que esteve aqui, galera Manu, beijo para você E, galera, curte a nossa página aí Caso você não tenha curtido Tá certo? Porque é muito importante Curtir a page aí Porque Você está ligado, né? Temos lives de sorteio sempre aqui Um beijo Se despede aí, Bruno Se despede aí, Peixo Opa, valeu, gente Um beijo para vocês Se despede aí, Matso É isso aí, galera Amanhã temos live Um beijo Um abraço para todos E agora vamos tocar aquela musiquinha De final de live aqui Galera Tchau, família É nóis E agora somos quatro milhões E juntos somos um só E agora somos quatro milhões Nossa família vai ficando maior Vem pro Marion Vem pro Marion Vem pro Marion Quatro milhões e a marca Em 2012 tudo começou Junto com um amigo foi que iniciou Três ou quatro vídeos foi que ele gravou Mas o seu amigo o abandonou Lágrimas caiu, seria o fim Mal começou, não poderia ser assim Quase desistiu, pode ser computador Não poderia ser um grande explorador Juntando forças, seguiu em frente Foi com muito esforço, objetivos na mente Lutando pelo sonho que queria alcançar Mal sabia ele o que podia esperar Durante muito tempo Sua família não apoiava Saiu do seu emprego pra lutar com toda a garra Depois de quase um ano conseguiu evoluir Mais próximo do sonho Você te vou apetecer E agora somos quatro milhões E todos somos um só E agora somos quatro milhões Nossa família vai ficando maior Vem pro Marion Vem pro Marion Vem pro Marion Quatro milhões e a marca Pra quem sonha algo nada é impossível Ganhando seu espaço foi pra outro nível Promão pra todo mundo o que era possível O Marion Épico foi um quadro incrível Depois de algum tempo com os amigos foi pra história Malena, autêntico e também baixa a memória Cada um é um pilar de uma casa que cresceu E com essa união família pré-ventinação Depois veio o capirá Jésio consultor Juntos lutando e fazendo tudo por amor Em 2015 foi quando o jogo virou Foi morar com autêntico e um amigo ele ganhou Entre vitórias e derrotas o importante é persistir Acreditando nesse sonho Ele chegou até aqui Nunca deixou pra trás Quem fez parte da história Vem pro família Prefe de comemorar a vitória E agora somos quatro milhões Juntos somos um só E agora somos quatro milhões Nossa família vai ficando maior Vem pro Marion Vem pro Marion Vem pro Marion 4 milhões é a máxima Vem pro Marion Vem pro Marion Vem pro Marion Vem pro Marion 4 milhões é a máxima Vem pro Marion 4 milhões é a máxima Vem pro Marion Vem pro Marion Obrigado. Galera, a live já vai começar, então faz o seguinte, pega a pipoca, pega o guaraná E não se esqueça de já deixar aquele compartilhamento na live pra você virar um super fã Então, vamos começar a live! Vem com o maior, vem com o maior, vem com o maior Quatro milhões e a marca que ouve Em 2012 tudo começou, junto com um amigo foi que iniciou Três ou quatro vídeos foi que ele gravou, mas o seu amigo o abandonou Lágrimas caiu, seria o fim, o qual começou não poderia ser assim Quase desistiu, foi ser computador, não poderia ser um grande explorador Juntando forças, seguiu em frente, foi com muito esforço, objetivos na mente Lutando pelo sonho que queria alcançar, mal sabia ele o que podia esperar Durante muito tempo sua família não apoiava, saiu do seu emprego pra lutar com toda a garra Depois de quase um ano conseguiu evoluir, mas próximo do sonho você te voa persistir Vem com o maior, vem com o maior, vem com o maior, vem com o maior Quatro milhões é a marca Pra que escolha alto nada é impossível, ganhando seu espaço foi pra outro nível Pronto pra todo mundo que era possível, o Mairi épico foi um quadro incrível Depois de algum tempo com os amigos foi pra história Malena, autêntica e também baixa a memória Cada um é um pilar de uma casa que cresceu E com essa união família breve te nasceu Depois veio Camira, Jazz o consultor Juntos lutando e fazendo tudo por amor Em 2015 foi quando o jogo virou Foi morar com um ambiente que um amigo ele ganhou Entre vitórias e derrotas o importante é persistir Acreditando nesse sonho ele chegou até aqui Nunca deixou pra trás quem fez parte da história Vem com a família breve de comemorar a vitória E agora somos quatro milhões Juntos somos um só E agora somos quatro milhões Nossa família vai ficando maior Vem pro maior, vem pro maior, vem pro maior, vem pro maior 4 milhões e a Max Olá! Sejam todos muito bem vindos pra mais uma live E eu já vou gravar o negócio aqui pra divulgar a live assim, ó Galera, a live acabou de começar Tá fresquinha, tá quentinha Então, dedinho pra cima e vem Vem Isso aí, galerinha A live tá começando hoje às 7 horas da noite Como vocês pediram ontem Então, vamos que vamos Bora que bora Então, só tô fazendo lá divulgacionem aqui Porque a gente tem que divulgar, né Aqui, seta, isso Aí, aqui assim, ó Boa Boa! Então, vamos lá, vamos lá Aqui comigo eu tenho um pescoçudo Oi, neném O neném nada, sai fora, jo Sai fora, tira Já chega tirando a chuva Chega tirando a chuva Isso aí, pescoço Ai, ai E você tá vendo o que a gente tá aprontando aqui, né Ah, tô sim Então, ó Você tem que fazer a sua motocicleta ou o seu carrinho Sabe fazer? Eu quero fazer nesse daqui, ó Posso? Esse daí é fraquinho, mas você quer fazer? Ah, velho, é bonitinho Eu gosto Então faz aqui, ó Ó, ó Você seleciona aqui No vermelho, no vermelho No vermelho, aqui Seleciona aí E vai mudando pro lado Por enquanto que eu vou fazendo as gasolina aqui Ixi, acho que a gente tá sem blaze, hein Deixa eu ver Ih, quem é que vai ter que pegar? Não, não A gente tá sem carvão, na verdade Deixa eu ver se tem carvão aqui dentro da fornalha Se não gastaram tudo Porque esses meninos Gastam tudo Deixa eu pegar aqui, ó Vamos plantar as enderpetl Porque a gente tem plantação de enderpetl Ô, Pesco Ah, que da hora Ai, por que eu tô dando dano? Porque ela dá dano, ué Olha, eu creio que consigo carne podre Aí, boa Sobe aqui, Pesco, sube Eu já tô rindo Desculpe Cadê? Ai, ixi Tá com falta de carvão Meu Deus do céu, galera A gente tá na pindaíba do carvão, mano Eu não aceito Eu não aceito Isso, Marta O Pesco voltou E galera, lembrando Mano, hoje pode acontecer o sorteio do computador, hein Presta atenção Presta atenção Mano, olha só Mano, vira um apoiador Porque vai dar tempo, mano Já pensou você Você ganha um PCzão? Já pensou, Pesco? Mano, só assistindo live, tá ligado? Ganha um computadorzão E olha o meu copo do Fúria da Noite, mano Ó, ó E o copo do... Ah, moleque Dragão Eu amo dragões Mas aí, faltam quantos apoiadores pra chegar a meta? Dois? Dois Mas gente, vira aí, faltam só dois E daí o que acontece? Galera, e o bacana é, galera Não deixe de apoiar Tipo, continue sendo apoiador Porque eu vou criar um grupo dos apoiadores E lá nós vamos definir os prêmios, tá bom? Olha, da hora, véi Eu só tenho que comprar um chip novo Simples Eu vou te cobrar todo dia, viu? Pra tu comprar Eu esqueci, mano É que eu não saí de casa, mano Saudade do Forza nessas horas, né? É, o Forza tá lá na Cup's Party Ó, pode achar que eu consigo os carvões tudo pra tu Não, já tô do carvão Não, você pode fazer só motinho Se preocupa com isso Se preocupa com isso Beleza, concreto É, o Molinho Não respeitou as regras do rolê, mano? Acho que puxa, não é mesmo? Mas o Pesco te ama Então, ó Vou começar a fazer gasolina aqui, ó Ó, ó, ó Olha lá O Bocão gosta de planar os outros, né, véi? Olha aqui, ó Nós tá fazendo combustível Demorou? E aí, Tex? Tudo bom? E aí, Livia Bueno? Vai lá Prezado de lã Deixa eu ver aqui Prezado de fazer esse pneuzinho Pneuzinho Tá Black Wool Já tenho Iron Ingote Iron Ingote Não sei se eu já tenho Deixa eu ver E se você tem, no caso Ô, Raquel Melhoras pra você, viu? Não, não Não fique triste O que você tá precisando, Pesco? Deixa eu ver aqui Eu preciso só de lãzinha colorida É lã colorida Não é lãzinha, não, tá? Desculpe Tenha pelo menos 13 anos de idade Mas eu encontrei Eu falo assim Desde os dois Mano, para com isso, Pesco Ai, sai daqui Sai daqui Sai daqui Isso Mano, tem um portal No meio do oceano, véi Eu vi, vamos lá Não Você vai fazer sua moto aí E quando eu fizer? Não, gente Tem que fazer a pista aqui ainda, mano Ah, então Fazer uma corridinha? É, uma corridinha, mano Uma retona Assim, ó A gente vai ver Que tem a melhor arrancada Ah, moleza Então vai construindo aí Que eu vou fazer na reta aqui, galera Tudo que eu preciso agora É de um baia cor Vou pescar Galera, se a live fechar Mano, abre de novo Abre de novo, por favor Volta 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 Assiste a live aí Não perde a corridinha, não Na moral Ah, Apocatão Gente boa, véi Ele fez um lugarzinho Só pra pescar Como assim? Aí, ó Tá fazendo um lugarzinho Só pra pescar Mano, vai fazer sua moto, véi Não, eu preciso de um peixe Pra fazer, véi Por que é um peixe, mano? Não sei Tá na receita Eu preciso de um bayacu Galera, eu liguei pro Matsu E nada dele aparecer Eu acho que ele tá cagando É o rei do trono É o rei do trono, Matsudara Como é que eu vou voltar agora? Ah, tá Tem caminho aqui Ó, a gente tá precisando de pedra Pra fazer nossa pista, hein Tô falando que já sou um bayacu Que isso, gente? Todo inchado Eu não Eu sou um cara que tá em forma Não, eu penso É sério Vai fazer sua moto Eu vou pegando pedra Sim, sim Eu tô tentando pescar o bayacu Não tem lá no... Não, não tem Eu já olhei Ah, acho que o Bruno Usou o meu, mano Eu tinha pescado um bayacu Entendi Isso aí, ô... Teffes Não pode perder a corridinha Como assim corridinha? Não sei Eu só tô concordando Mano, você concorda com as coisas Que você nem sabe, mano Que tá falando, tio Ela tá torcendo pra mim O que importa Eu acho Ah, a Tess tá torcendo pra você? Ah, eu acho, né Você tá torcendo pra mim, Teffes? Fala que sempre não passa mais vergonha, por favor Vai, torce pro peço que eu sou E galera, eu queria pedir pra vocês Vamos deixar muito coração nessa live Pra live ser da hora Live do amor Né? Deixa eu ver Eu tô com áudio? Alô? Ah, ah Tô, tô com áudio Então vamos continuar pegando as coisinhas aqui Tornado, bolado Aqui, ó Aê, aqui, aqui, aqui Boa E eu vou pegando aqui as pedras que a gente tá precisando Uh, peguei Pegou o quê? Eco Beleza, beleza Eu tô pegando pedra aqui Que a gente precisa fazer a A Como se diz? A estradinha A estradinha Ah, eu achei pedra aqui Você quer? Quantas pedras você tem? Eu não sei É É uma montanha isso aqui Como assim, uma montanha? É uma montanha Pra gente quebrar e pegar pedra, ó Ah, não Eu tô aqui na mineração já Você sabe que tem cerca de 10 peques no Paú, né? Sério? Aham Ah, mas não sabia, véi Aqui, ó Toma aqui Tá bom, peixe, tá bom Ah, véi Tá bom, o resto tá no baú Aí, demorou, demorou, demorou Será que tem lã por aqui? Não sei, viu Ah, não Eu tenho duas Pera, deixa eu contar aqui Eu tenho duas lãs pretas sobrando É, eu precisava fazer uma cama, véi Poxa, mas que caracoles Deixa eu dar um time set zero Aqui, ó Fiz quatro rodinhas Você vai fazer um carro? Ah, você vai ver Você vai gostar Galera, o que que o pescoçudo vai fazer, mano? Opa, comei Opa, isso Vem cá A frisa pega a areia Aê Boa Então, galera Olha só Se liga, se liga Aqui, ó Vamos fazer os rolês Tudo aqui, ó Porque esse daqui é a primeira reta Da nossa corrida E pesco, eu quero ver como você vai se sair nessa corrida, hein, pesco Qual a sua expectativa sobre mim, pocão? Zero Ô, véi Eu não tenho expectativas por Ô, véi Tá de vacilação comigo, rapá? É isso daí Poxa Ai, 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 ai Peraí, aê Galera, olha, olha só a retinha O que que você tá fazendo aí, mano? Pegando areia Mas tem areia lá, não tem? Não Eu acho que não Eu vou fazer quatro de largura Por quê, galera? Pra dar o momento da ultrapassagem, né? Porque eu vou passar por cima do pesco Ah, tá bom Ah, você não conheceu a tunada, véi? É a quem? Caminho Monstro? É a minha moto Ah, tá Minha moto chama tunada, véi Tunada? Nossa, mas você desse o nome do nada? Ai, meu Deus Ele tenta fazer o trocadilho, né, galera? Ele tenta Aqui, ó Beleza Agora são quatro Ó, um, dois, três, quatro Agora vem dois Acabou? Acabou? Não, tem mais aqui, moleque Aí mais dois packs Ó, agora vem mais dois Agora a gente vem um, dois, três, quatro Agora um, dois, três, quatro Agora um, dois, três, quatro De besteirinha O quê? Preciso concreto errado Eu vou precisar de mais gravel Qual concreto você precisa? Preciso de... Deixa eu ver aqui a corzinha de leite Eu tenho o grey Grey? É o cinza Ah, sim, sim, sim Calma aí, deixa eu ver aqui o que precisa Deve ter vermelho no baú Eu preciso de quatro vermelhas Eu preciso de vermelho, azul e amarelo Ó, tem vermelho no baú Aqui, galera Então a gente vem aqui assim, ó Ó, ó Tá, vermelho tá aqui Se liga na curva fechadaça que eu vou fazer aqui, ó Ó, olha lá, olha lá Mano, olha essa curva, moleque Pesco... Eu acho que aqui você passa direto, velho Aonde? Na nossa pista aqui, mano Ó, véi Você acha mesmo que o meu Bibi vai perder nessa curva aí? Ai, ai, ai É... Ó, e ó, Marta Rodrigues Tem que torcer pro Pocão Não, tá todo mundo torcendo pra mim O pessoal sabe que eu sou brabo Ah, é sim Falando Bibi Ó, véi Bibi é brabo A Bibi grava uns vídeos aí, tá vendo? Sabia? Ela dá horinha Beleza Aqui, ó Vai dizer que você nunca viu um motoqueiro falando Bibi Não, véi Não fala isso pra eles Que eles vão ficar chateados com você Não, véi Mas eles fazem Bibi Quando eles buzinam Ô, Pesco Olha isso daqui, mano Eu tô vendo aqui da plantação que me dá dano Olha esse S de Spock, mano Respeita, mano Não é essa de respeito? É, mano Ô, 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 ô Pesco Oi Cadê seu namorado, Matos? Não sei, viu Já tá sumido Você tem que chamar ele, pô Pô, eu liguei pra ele duas vezes Mano, olha isso daqui Olha lá A Marta Rodrigues falou que tá torcendo pro Pocão É isso, mano Quem quer vitória torce pro Pocão, véi Foi mal É fácil, mano Então, pra mim é fácil Mano, você nem carro tem, véi Calma lá Ó, ó Você me respeita o que eu tô fazendo Pera aí, galera Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ó Ai, caí Vou ter que fazer aqui, ó Uma válvula de subida Aí, aqui é a escadinha de subir, ó Eita Ah E galera, olha só Eu não canso de informar vocês Porque eu quero muito fazer sorteio Porque, olha só Presta atenção Presta atenção Presta atenção Presta atenção Olha isso daqui Faltam dois apoiadores E quem Quando chegar a 20 Eu vou sortear um computador Né? E o que acontece Quem ganhar o computador Eu vou fazer o convite Pra jogar aqui junto com a gente Nas lives E também, mano Ó, olha só Vai jogar junto com a gente Vai conhecer a galera que tá aqui na live Então, mano Você quer uma chance melhor que essa, pesco? Eu quero Não, você não vai ter, não Ah, tá Só quem ganhar o sorteio Eu vou virar apoiador Você não é, não? Não Olha só o pesco, mano Ô, véi Pesco, vai lá fazer sua moto, vai Só, seu carro Então, eu tô pegando aqui a gravel pra fazer Gravel? Eu tenho... Não, não tenho, não Tem mais pedra aí? Pedra tenho Bastante, na real Daí, daí, daí Ó, tô, tô, tô Olha pra você jogar e voltar pra casa mais rápido Uh, valeu É, a plantação dá quantos por minuto? Demora, viu? Dá quantos por hora, então? Demora, viu? Acho que... Sai daqui, mano Vai arrumar o que fazer Vai, pescoço Eu já tô fazendo Galera, eu tô me arrependendo de ter mudado a live hoje pra sete horas, viu? É mentira, gente Ele me ama Aham Ô, pô, eu tô achando que eu vou precisar de mais pedra, viu? Por quê? Sei lá, esse circuito aí eu acho que vai ficar grandão Mano, não Daqui a pouco eu vou fazer uma curva fechadinha E a gente já Depois a gente vai vindo Deja vu Ah, mano É before Cara, tu tem como fazer drift com aqueles carrinhos? Ah, não tá sabendo de nada Ah, eu tô sim, tô sim Eu tava te testando Não tá sabendo de nada, mano Tem alguém me ligando aqui, muito Ixi, é o Matsu? Não, não, Matsu não Ah, é o dono da Zerri Toys Meu querido Posso te atender agora não Tô em live Só deixa eu avisar ele aqui Ai, ai Eu faço aqui meu Meu brum brum Ô, você quer uma carne podre? Eu gosto, velho Pronto, avisei ele Bem aqui o Daniel Podia mandar uns bonecos aí Pra gente sortear, né, moleque? Fala tu Fala tu Nossa, velho Que da hora Eu joguei uma enderpella Pegou no Lula Agora aqui Deixa eu fazer a curva Vamos lá, ó Curva 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 Aí, agora a gente vem pra cá Mano Olha esse circuito Que bem maneirinho, mano Ah, essa aqui é presid... Nossa, velho Muito que eu preciso fazer Que foi, Peixe É muito... Muito concreta amarela Que eu preciso fazer, meu irmão Mano, o que que você... Não, não vale barco Não vale avião, tá? Não, não, tá bom Calma Ufa Mas o que que você vai fazer, velho? Calma, velho Tá apressado? Mano, ele vai fazer algo ilegal, galera Não vou não, confia em mim Ele vai fazer algo ilegal, mano Por que que os pocos só esperam isso de mim, velho? Porque você é todo trombiqueiro, velho Eu não Oxi, quem é o Matso? Mano Fala aí, galera Oxi Ô, Kaique Eu vou sortear hoje Para os meus queridos amigos Vocês E os apoiadores Se chegar a 20 apoiadores Eu vou sortear o PC Demorou? Nossa, eu diria que você ia falar Que ia sortear o pesco, velho Mano, posso... Seria muito bom, mano Ô, velho Sortear o pescoçudo, mano Que maravilha, mano É isso aí, velho Cadê o valor dos amiguinhos? Hã? Cadê o valor dos amiguinhos? Que valor? Você não tem valor nenhum, não Ah Minha mãe sempre disse Que eu sou o melhor do... Eu não sou melhor de nada, na real Tem mais pedra aí? Tem bastante Tô indo aí buscar Tô indo buscar Tá, tá lá no baúzinho Abaixo do baú grandão Ah, você vai fazer a motoquinha, velho Eu não É, tá pegando a cor da motoquinha Ah, coincidência Deixa eu ver aqui Não, olha o tamanho do circuito, velho Ah, eu tô mais admirado com aquele porro do sol, lindão Abaixando o circuito Ai E aí, tá vivo? No seu coração, eu tô Só deixa eu ver aqui que o... O Daniel mandou Nossa, eu já ia por aqui no PC, mano E todo mundo ia escutar Ayah Sem problema Ah, tô escutando Acho que ele queria fazer reuniões Calma aí E joga três pedrinhas, por favor Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 seis Não, três, seis, 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 seis Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Valeu Põe D-dia, põe D-dia Mas vamos Oi, Pocão Oi Oi Eu tô vendo, Marta A quantidade de puxa-saco do pescoçudo Que tem aqui na live, mano Opa, cadê vocês, meus amores? Pescoçudo e seus puxa-saco, mano Não, véi Não chama eles assim São admiradores De um trabalho bem feito Aham, então seu trabalho que não tinha que ser Ah Então tinha que ser de quem? Não sei, mas seu não é não Você só come que ele é comigo, véi Nossa, agora, galera Eu vou levar até ali, ó E vai ser uma retona Mano, vai ser uma retona Vai ser muito legal, mano Tá chovendo, pescoçudo Pô, véi Bem que a chuva por dia Fazer o concreto pra mim, né Não faz, não? Não Não Ah, mano Ó, o teste falou pra avisar Se for me sortear Que ela quer, tá vendo? Tem gente que me quer Aí, ó, ó Agora mais um pouquinho Porque vai vir a reta Beleza Mano, vai ser uma retona, galera A gente vai sair até voando com a moto Olha lá que eu tô acabando Olha o Gabi Silva falando que ia puxar saco do pesco Eu tô de olho, mano Eu tô de olho Eu não consigo craftar por quê? Tá parecendo aqui que tem um negocinho vermelhinho Que parece uma mangueira Você precisa fazer o motor Ah Ah Eu faço o motor Deve ter um motor em algum baú Não é possível Chegou o e-mail Pera aí Deixa eu dar uma olhadinha aqui O que que é O que que é o motor em inglês? É em Jair Sei lá, mano Ah, é verdade Sei lá Vamos aqui Vamos aqui Qual em Jair você me recomenda fazer agora? Qual? Faz uma panda, primeiramente Ah Isso me complica O que eu vou te falar, galera? Pescoçudo Eu sou excelente E desempenho Não é duas coisas Pode ser na mesma frase, mano Eu tenho ótimo desempenho Muito obrigado pelas estrelas aí, Rafael Batista Lima Mano, você é top Muito obrigado Adira Head is head Ferro, ferro Bloco, bloco Um, dois Três, quatro Um, dois Três, quatro Olha só, galera Agora é só chegar até lá Mano, olha essa pista Como vai ficar top A gente vai vir com os carrinhos aqui E